Hoje é dia 6 de julho de 2001, nós estamos aqui remotamente reunidos, mas afetivamente juntos, para a abertura de uma proposta que foi feita junto do GT de Cultura Visual Sessão Rio, ela propôs para a sessão Brasil de Cultura Visual, é ótimo, para a gente começar uma série de debates e discussões de livros publicados a partir de trabalhos acadêmicos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, e que está ligado, depois o Eduardo vai falar um pouquinho também, a um projeto que o Eduardo está levando adiante sobre uma biblioteca para fotografia e essas iniciativas estão dentro de um contexto mais amplo, que desde 2016 a gente vem criando espaços e fóruns presenciais chamados de uma agenda para fotografia, para a gente discutir, é um fórum interdisciplinar, não só acadêmico, mas também com a participação de fotógrafos, de ativistas e produtores culturais ligados à fotografia, mas é como a discussão sobre a produção bibliográfica e sobre a ideia da gente começar a pensar de como aqui no Brasil se consolida uma historiografia crítica com fotografia, a partir dos anos 80 já, a gente tem algumas publicações, a própria Funarte publica livros importantes, a Inês, Maria Inês Duraz está aqui e tem uma obra de referência referência dentro, né, o poses e trejeitos, né, que é referência mesmo, e outros trabalhos, né, o próprio Maurício também, né, tem publicações ligadas à Funarte, enfim, a gente tem, né, nesse momento, né, o, eu costumo dizer assim, a afirmação da fotografia no Brasil, né, como prática, tanto como prática documental, mas também como prática artística, valorização também dos acervos fotográficos, e a gente escolheu o livro da Lívia para começar, né, porque tem uma série de questões, né, que envolvem, que eu não vou adiantar, porque nós temos dois comentadores aqui bastante gabaritados para falar, além da própria autora, né, e que confluem para esse espaço de debate que a gente quer trazer, né, aproveitando, inclusive, né, a ideia e a possibilidade de nos reunir de diferentes espaços remotamente, né, a gente promove essa iniciativa na expectativa e na esperança mesmo, né, de que no futuro, quando a gente possa se reunir, né, de novo, a gente continue, né, mantendo, pelo menos, fóruns presenciais para a gente poder discutir essa produção bibliográfica, que vai definindo para a gente, acho que um patamar muito importante de reflexão, de análise documental, né, de organização documental, então acho que o trabalho da Lívia, ele reúne, né, algumas características de reflexão conceitual, né, trabalho de levantamento e de organização de uma iconografia, assim, primorosa, né, sobre essa prática fotográfica ligada, né, às viagens, ao turismo, refletindo, né, a interseção também dessa prática com os mundos da arte, que eu acho que é muito significativo, né, eu vou passar a palavra ao Eduardo para explicar um pouco a dinâmica do projeto e depois, Lívia, eu vou pedir para você se apresentar, né, antes da gente começar, né, porque eu acho que fica mais legal você falar, né, o que você está fazendo a partir do livro, eu acho que já engata um pouco a sua apresentação. Mas uma vez eu quero agradecer a Yara e ao Maurício, que aceitaram, né, gentilmente participarem dessa sessão, acho que a participação deles no livro é muito bonita, né, e sem eles essa sessão não ia estar completa, tá? Eu agradeço a vocês e passo a palavra para o Eduardo, né, para ele falar um pouquinho do projeto. Tá legal. Bom, obrigado, Ana, é um prazer estar aqui também acompanhando a apresentação da Lívia, enfim, as falas do Maurício e da Yara, e, enfim, acho que esses encontros são, de fato, muito importantes, né. Só uma... Ana me pediu um breve, né, um breve esclarecimento, né, sobre esse projeto chamado Uma Biblioteca para a Fotografia Brasileira, ele surgiu um pouco por uma, enfim, uma leitura minha, né, ao longo do doutorado, já tem muitos anos, né, que isso começou, de fato, mas se concretizou a partir de uma conversa que a gente teve dentro da Ampoo, né, de estabelecer uma biblioteca referência da produção bibliográfica, obviamente, da produção ligada à fotografia brasileira no século XX, mas tentando identificar, tomando essa biblioteca, né, como um lugar a partir do qual a gente possa pensar outros problemas ligados à fotografia, né, que, eventualmente, enfim, potencialmente, a gente pode reconhecer como agendas de trabalho para os próximos... para os próximos anos, né, então ela foi, ao final das contas, é uma biblioteca que foi, que está sendo organizada, né, e adquirida em parceria com o Instituto Moreira Salles, né, eles se comprometeram aí nos próximos anos de adquirir um conjunto de aproximadamente 1.200 títulos produzidos no século XX, então, né, isso tem uma certa ampliação, potencial ampliação, obviamente, porque as pesquisas vão se finalizando para isso, e, claro, ainda é um projeto se iniciando, né, mas que, de alguma forma, pode estar correlacionado com a pesquisa de vários dos professores reunidos no GT da Ampu, então, de fato, é uma forma da gente catapultar e trazer novos problemas para a reflexão. Então, acho que é só uma notícia muito superficial, acho que a gente está para ouvir a Lívia, e, obviamente, estou muito animado, agradeço pela organização do evento, é um prazer poder escutá-los todos, como sempre. Muito obrigada, Eduardo. E, agora, você está com a palavra, você tem o tempo que você achar necessário, né, para fazer a sua apresentação, e se você precisar projetar alguma coisa, é fácil aqui, o Google Meetings é bem tranquilo para projetar. Então, mais uma vez, obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, né, e vamos lá. Vamos. Eu vou colocar aqui, no começo da minha apresentação, daí eu já sou um pouco atrapalhada aqui, por isso que eu vou começar, antes de começar a falar, até porque... Está aparecendo para vocês? Está. Então, vamos lá. Bom, eu quero muito agradecer vocês por esse convite, Ana, Edu e também Yara, que intermediou. Estou muito feliz de estar aqui, nessa conversa. Ana, você tem razão, né, Yara e Maurício são duas pessoas muito importantes para mim, nesse processo que foi o meu doutorado, e são grandes referências, e eu também fico muito feliz, né, fiquei muito feliz que eles estão comigo nesse livro, que é resultado, então, da publicação da minha tese de doutorado, que eu fiz no Instituto de Artes da Unicamp, com a Yara, terminei em 2014, fui bolsista da FAPESP, e publiquei esse livro via o prêmio Funat MacFerres, em 2015, a última edição do prêmio Diga-se de Passagem, porque logo depois dei o golpe e tudo mais que a gente sabe que aconteceu, né. Então, esse trabalho, ele é fruto, então, da minha pesquisa de doutorado, eu sou professora, já há 25 anos, na área de arte e fotografia, trabalho numa instituição privada, aqui, Lívia, acho que tem algum probleminha no áudio. Desculpa, foi só para mim? Não, ele fechou meu áudio aqui, eu não sei porquê, mas, enfim, ele fez sozinho, acreditem. Então, é isso, também sou professora em algumas instituições culturais aqui, SESC da vida, então, isso sou eu, no mundo que a Ana pediu para me apresentar. Então, eu vou seguir aqui um roteirinho que eu fiz para a gente, para eu falar desse livro, peço, enfim, acho que talvez fique repetitivo para quem já leu, para a Yara, Maurício, enfim, que estiveram comigo nesse processo, mas eu tentei fazer aqui uma fala generosa para quem não leu o livro, entendendo que essa é uma apresentação sobre os livros, eu fico muito feliz também de ser a primeira pessoa aqui do GT para falar sobre uma publicação, algo que se desdobra da pesquisa de doutorado e se transforma, então, nesse material. Acho que, não sei se vocês querem, mas depois a gente pode falar um pouco sobre como foi essa forma de produção do livro, a distribuição, que ele é fruto de um prêmio, foi distribuído, eu que fiz a distribuição pelas instituições do Brasil, se isso interessar a vocês, depois a gente pode também falar um pouco sobre esse processo. Eu pensei aqui, a gente seguir um pouquinho um roteiro, fiz algumas escolhas dentro da pesquisa para apresentar aqui para as pessoas que não conhecem esse trabalho. Então, Picture Ahead, a Kodak é a construção do turista fotógrafo, Eu acho que é uma pesquisa que, para mim, antes de mais nada, surge das minhas próprias inquietações com a fotografia, já que eu fui fotógrafa há muitos anos e lidei muito com uma prática fotográfica que me fazia muita questão. Então, eu falo isso até porque eu fico um pouco, talvez um pouco nervosa de falar entre historiadores, já que eu não sou historiadora, e dizer um pouco dessa motivação, de onde vem essa pesquisa e como ela aconteceu. Então, eu vou passando aqui, vocês me desculpem se eu me atrapalhar um bocadinho, vocês estão vendo aí a imagem do Martin Par, é isso? Então, esse estudo, eu penso a prática da fotografia amadora, a sua presença histórica no campo do turismo, em relação ao campo do turismo, e tem a Kodak como um ponto de ebulição, como um ponto importante aqui de leitura e construção de entendimento sobre essa relação que eu proponho como leitura entre a fotografia e o turismo. Pensando que essa empresa foi uma peça fundamental no processo de popularização da fotografia, isso é uma novidade aqui, obviamente, e, consequentemente, na articulação dos modos de produzir, consumir, compreender e construir imagens. Então, eu me debrucei sobre o arquivo da Kodak em Rochester, e eu repasso anúncios, cartazes, publicações, manuais, outdoors, o que é imagem e texto feitos pela Kodak desde os fins do século XIX até os anos 1980, enunciando um dispositivo que faz convergir a fotografia e o turismo, e que constitui um novo sujeito, que eu chamo aqui como turista fotógrafo, cedendo pela posse, pelo status que essas atividades proporcionam, e, sobretudo, em busca de uma foto que está sempre à sua espera. Eu parto de um conceito que está no livro sobre fotografia, da Susan Sontag, no qual ela fala sobre o mundo imagem, uma percepção da realidade cada vez mais semelhante à construída pela câmera. Uma percepção de que tirar fotos nivela o significado dos acontecimentos e vira um evento. Então, a ideia de trabalhar com o Picture Ahead, uma campanha dos anos 20 da Kodak, em que ela envia seus publicitários para as mais importantes estradas dos Estados Unidos na época, ou seja, quase todas, porque era um processo que estava acontecendo, fazendo, a fim de que eles escolhessem suas melhores vistas. Nesses lugares, eles colocavam a placa Picture Ahead Kodak As You Go, fotografia logo adiante a Kodak com você, totalizando aproximadamente 6 mil indicações voltadas para os viajantes. Eu acho que passo um caminho aqui de começar pelo fim, é assim que começa o livro, é assim que começa a apresentação dessa pesquisa, e aí eu parto dos anos 1980 para trazer um tipo de sintoma aqui, por isso estão essas imagens aí do mate em par. A partir desse período, eu observo aqui, nessa pesquisa, alguns artistas que começam a problematizar o turismo nessa relação com a fotografia, apontando questões sobre o conteúdo e as formas de ver, o esgotamento, a serialização, a posse e a pose. Eu noto nessa perspectiva um processo de reconhecimento e registro dessa tensão entre os dois campos da fotografia e do turismo. E penso um tipo de exercício crítico sobre essas imagens, pensando no deslocamento do tempo e do espaço dos seus usos e dos modos de operação da fotografia, principalmente aquela feita pelos amadores. Então, é aqui que esse trabalho, Last Resort, do Martin Parr, é um dos primeiros a mostrar o turista como um objeto, destacando esse sujeito que viaja com o intuito de descansar do trabalho e aproveitar o tempo livre. Esse fotógrafo mantém o foco na prática daquele sujeito que se sujeita aos balneários, alojamentos, transportes, em New Brighton, na Inglaterra. Essa região retratada por ele torna-se uma instância muito popular a serviço das cidades industriais próximas à Liverpool. E Parr evidencia ali nessas imagens algumas questões como a superlotação dos lugares, o conflito entre o prazer e o desprazer de estar naquele lugar tão lotado, falta de higiene e espaço para os turistas. Entretanto, nessa outra série, Small World, que ele realiza na década de 90, em diferentes sítios turísticos, nos cinco continentes, isso não é pouco para um trabalho fotográfico, Martin Parr amplia a crônica da vida moderna retratada no balneário inglês. Com o mesmo tom irônico, mas agora em escala global, ele trata de lugares, práticas e objetos que se repetem e se acumulam à exaustão. As imagens mostram os mais diversos lugares, cidades, praias, montanhas, criados e transformados ou simulados em sítios turísticos, como os cassinos e hotéis de Los Angeles, o Tobu World no Japão, em que ali circula toda sorte de gente, sujeita a aeroportos, ônibus e restaurantes abarrotados, consumindo souvenirs e fotografando personagens representantes de outros tempos, como o soldado romano ou o índio norte-americano. Para o mundo pequeno de Martin Parr, o turista é homogeneizado, semelhante em gestos e desejos em todos os lugares do mundo. Assim, nessa série, o turista também é fotógrafo, um super fotógrafo. Registra seu deslocamento a cavalo na Turquia, contorce o pescoço na boa composição da Torre Eiffel, clica a crianças pobres da África ou na Itália e ensina outras a fotografar. Ao mesmo tempo, põe em circulação objetos carregados e alimentados pelo circuito das imagens por meio de guias, folders, roupas, souvenirs, estampas e mapas. Em outra direção, artistas começam a realizar apropriações e extrações da fotografia do seu contexto aplicado como um modo de refletir sobre elas. São trabalhos que reconhecem coleções e conjuntos de imagens produzidos e consolidados na cultura moderna, condensados no cotidiano pelo sentido dos seus usos, destacando-se aqui alguns ensaios que realizam essa operação em situações típicas do turismo por meio dos álbuns de viagens, dos cartões postais, dos guias, das propagandas e dos slides produzidos nas projeções familiares, mas principalmente por meio dos diversos clichês que se acumulam mediante todos esses rituais. Essa imagem do Schmidt começa a trabalhar com apropriações de todos os tipos num trabalho que ele inicia em 86, Arcair, com certo destaque para as fotografias de viagem, como os cartões postais e as propagandas, como esses postais que estão aí, do Egito e da Grécia. Nessa outra série, ele faz uma seleção de fotos publicadas em anúncios de hotéis nas quais casais posam felizes nas suas vocações, mostrando um ideal de modelo e pose para essa ocasião de férias. Também sobre o acúmulo, a gente vai pensar nesse trabalho da Penélia Pumbrin, que é uma artista americana, norte-americana, um trabalho que ela começa no Flickr, que eu nem sei se existe ainda esse site, em 2006, em que ela propõe esse trabalho, Suns from Flickr, quase 600 mil imagens, na época que ela propôs, do pôr do sol feitas por fotógrafos amadores e coletadas num site de compartilhamento. Ela escolhe milhões de fotografias de um único evento, o pôr do sol, denunciando sua condição de repetição. Às vezes, desdobra essa coleção de poentes em pequenas séries nas quais cria categorias, como honeymoon suites, uma seleção de fotos tiradas a partir das janelas de hotéis por casais em lua de mel. Já essa outra artista, Corine Vionnet, retira as fotografias também dos lugares, dos seus lugares, inicialmente propostos, e sobrepõe essas imagens de modo a criar camadas de centenas de tomadas recorrentes dos mesmos lugares. Essa artista também coleta as imagens feitas por turistas em sites de compartilhamento, ratificando um olhar construído. Repete-se o objeto, o enquadramento, o ângulo, a distância de tomada. Porém, aqui, quando ela superpõe as fotografias, tira a opacidade de cada uma, digitalmente, e faz com que as camadas apareçam sutilmente, construindo uma nova imagem, com outra densidade, e faz surgir um turista figurando como um vulto, sem muita definição, diante dos lugares. Esse aspecto quase onírico do desfoque gerado com as sobreposições coloca o monumento coloca o monumento em suspensão, como se flutuasse no espaço, que se reconhece de antemão por tantas outras fotografias vistas em cartões postais e guias, como a Torre de Pisa, as pirâmides do Egito, o Coliseu. Esse processo de acumulação e repetição das fotografias é o que faz da viagem uma estratégia para realizá-lo. Nesse sentido, o último trabalho que eu trago aqui é um documentário, um filme, Pacific, em referência à Titanic, como o nome dos dois navios, tanto do filme quanto o do documentário, em que o cineasta Marcelo Pedroso aborda o cotidiano de uma excursão de navio através das imagens realizadas pelos próprios passageiros. Junto com a tripulação, os produtores identificam aqueles que fotografam e filmam e no final pedem o material para o filme. O trajeto entre a cidade de Recife e o arquipélago de Fernando de Noronha é realizado no feriado de final de ano, então a narrativa intercruzada começa com as famílias saindo de férias e termina no que seria o ápice, a festa da hora da virada, dia que coincide com a chegada na ilha. Assim, o artista justapõe diversas experiências de um mesmo evento, o cruzeiro, mencionando um tempo que acompanha a sequência da viagem. Filmagem e fotografia são tratadas como ações semelhantes. O turista registra tudo para que a experiência seja mediada pela imagem, estática ou em movimento. Esse passageiro de Pacific deixa evidências de que viajar pressupõe carregar uma câmera, um tipo de gesto ritual capaz de chancelar a viagem. A ação de fazer a própria fotografia é que se torna um souvenir, uma vez que funciona como uma prova de inscrição em memória da experiência, como no registro do casal que se expõe à câmera em diversos momentos, na cabine do avião, no salão do navio, no mirante, como no filme Titanic, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. Essa estratégia de montagem do filme permite fazer emergir o procedimento comum dos turistas, um registro constante e sequencial de suas atividades e dos momentos esperados. Dessa maneira, ao seguir o fluxo da viagem, Pedroso sobrepõe camadas de histórias por intermédio dos diferentes sujeitos e situações. A saída do aeroporto, a chegada no porto, o reconhecimento da cabine, os serviços oferecidos, a estrutura do navio, os rituais, a pose e os passeios. Junto com isso, expõe sobretudo um turista excitado diante do novo e que paulatinamente se entedia com a piscina que não funciona tão bem ou com a comida pouco farta, mas que mesmo assim fotografa tudo ao seu redor. Eu queria comentar duas coisas antes de seguir aqui. Um referente ao turista fotógrafo, pensando nesse sujeito que eu trago aqui nessa pesquisa, como um sujeito que marca a sua presença como aquele que carrega a câmera, que está pronto para registrar a viagem em todos os detalhes como forma de validar. Para tanto, muitas vezes, aprende como sacar boas fotografias com as imagens realizadas por fotógrafos profissionais presentes nos manuais, nas revistas, nos guias e também com seus pares por meio dos objetos e rituais que se estabelecem como protocolos desde o surgimento tanto do turismo quanto da fotografia como prática amadora. Assim, eu penso que o turista fotógrafo está dentro de uma rede que o leva a sacar todas as fotografias possíveis das suas viagens. Análogo aos sujeitos retratados nessas séries dos artistas, o turista fotógrafo toma posse das coisas e dos lugares por meio das imagens que exibe como troféus em encontro com os amigos. Ao mesmo tempo, ele cria e consome imagens no contexto de uma cultura visual relacionada às viagens, fazendo parte de um circuito de operações no qual pequenas partes do mundo são catapultadas para tantas outras, fazendo emergir em sentidos diversos a partir dessas visualidades. Eu compreendo aqui a fotografia e o turismo como um dispositivo, pensando em como eles se estabeleceram de forma semelhante a um programa, tanto modificando funções dos discursos das instituições e redes de visibilidade. Turismo e fotografia atuando como conjunto, criando discursos e delimitando modos de ação relacionados às viagens e aos diversos aprendizados do fotográfico como um desejo de conhecer e registrar nos lugares e, com isso, apoderar-se deles como conquistas. Essa estruturação abrange tanto ações em torno das excursões, do planejamento, do retorno, como um circuito, num ritual que ele procura ver e fotografar aquilo que foi visto nos folhetos e nas agências das fotografias, nesse agenciamento das fotografias, pensando que tudo seja exibido como uma nova versão do mesmo lugar. Então, esse livro, essa tese, aborda a fotografia voltada para o fotógrafo amador e sua construção histórica no turismo. Para isso, e com isso, pensando nessa perspectiva de um dispositivo que relaciona saberes, discursos, rituais, eu penso num processo de massificação da fotografia vinculada a uma indústria que, além de criar produtos fotográficos de fácil manuseio, torna-os acessíveis ao público leigo tanto economicamente como pelo modo de usar. Assim que desponta a Isthma Kodak Company, criada por George Isthma em 1879 nos Estados Unidos, ainda como Dry Plate Company. No decorrer do século XX, a Kodak se estabelece como uma das maiores empresas ligadas à fotografia no mundo, ambição que remonta à sua fundação e ao seu fundador, construindo modos de produzir, consumir e compreender imagens. Mais do que inventar produtos fotográficos, eu penso, pensei, a Kodak como criadora de uma prática em um mercado para o fotógrafo amador. Ao designar a câmera como companheira para todas as ocasiões, incluídas as viagens e saídas a campo, a empresa de George Isthma colabora para a instituição de hábitos que ritualizam e ordenam a experiência de fotografar e modos de consumir a fotografia. Em parte, com a Kodak, todos passam a ser fotógrafos em potencial e em ordem planetária. Eu vou pensar fazer uma breve apresentação até chegar no que foi a leitura desse material, pensando um pouco nessa apresentação também do sentido aqui dessa escolha sobre a Kodak. Kodak, né? Então, ao longo da modernidade, percebe-se um longo processo de subjetivação que a experiência com os novos meios de transporte, com os deslocamentos, é capaz de gerar, produzindo, produzindo em decorrência, um enunciado que se faz presente também nos meios de comunicação, na literatura, na fotografia, no cinema. Circular e ver, falar sobre a viagem e fotografá-la passa a constituir um grande tema no século XX e a Kodak está enredada aqui. A experiência de ser turista vai paulatinamente sendo forjada diante das transformações sociais no campo do trabalho, das férias, bem como nas mudanças na percepção do tempo e do espaço em função dos deslocamentos com as viagens e a circulação das imagens nos distintos meios de comunicação. Então, aqui eu trouxe, vou voltar um pouquinho aqui para as imagens, algumas imagens da primeira loja da Kodak na Inglaterra, a fábrica em Rochester na imagem da esquerda e essas outras também já produzindo a câmera Brownie, as vitrines que ilustram já situações de viagem e desse tipo de fotógrafo que eu trato no trabalho e nessa última imagem dessa pequena sequência, uma imagem da feira em Nova York já em 64 quando a Kodak constrói um grande pavilhão com o objetivo de promover uma linha de produtos muito ampliada com o crescimento econômico do pós-guerra nos Estados Unidos. Então, aqui ela cria essa Kodak Picture Tower, uma torre equivalente a um prédio de oito andares onde ela exibe cinco fotografias super ampliadas em torno do seu eixo. Na época, a maior ampliação fotográfica vista até aquele momento segundo o anúncio da própria Kodak. Então, dentro desse edifício, ela mostra uma parte do que seria, do que ela nomeia como a história da fotografia, salientando que, apesar da importância de europeus como o NIEPS, da guerra e o Talbot, é George Eastman, o sujeito norte-americano, que apresenta para milhões de pessoas essa atividade tornada, facilitada, como lazer e entretenimento para o público amador. Com relação à sua publicidade, que tem um papel capital na atuação dessa empresa e naquilo que relaciona o dispositivo que inclui o turismo e a fotografia, dá a ver aqui esse turista fotógrafo envolvido nos diversos produtos e nos anúncios das viagens que é parte da seleção que já vou apresentando aqui. Então, aqui, a gente observa esse sujeito enredado nos enunciados e nas estratégias de convencimento articulados com a Kodak. Consumidor, cliente, logista, distribuidor, anunciando, o anunciante, desculpa, desdobrando esse dispositivo como uma imensa massa discursiva de anúncios, livros, slogans, ações, manuais a reger o entendimento, o uso, a fatura e a educação sobre a fotografia. A propaganda, nesse caso, segue os princípios de um manual, estabelecendo um conjunto de práticas para o amador relacionados tanto à temática, à técnica, quanto aos valores do modo como a fotografia adentra a vida. Assim, eu penso que, operando por meio da sua publicidade, a Kodak define gestos e práticas que compõem os rituais da fotografia como forma de preencher o tempo, fixando a eficácia do seu discurso e o alcance do seu poder de convencimento. E aqui eu mostro, então, algumas dessas publicidades e dos seus slogans, que trazem essa facilidade da fotografia, o acesso a qualquer lugar, a criança aqui como um espaço também de possível sociabilidade dessa fotografia que é fácil até as crianças conseguem fotografar e usar esses materiais aqui também no que diz respeito a essa facilidade e já desdobrando nas cenas, nas situações diversas aqui onde esse turista fotógrafo vai aparecendo. Pensar essa educação por meio dos manuais que ensinam práticas fotográficas para a obtenção das boas imagens, do que é uma boa imagem, a Kodak parte muito de algumas estratégias que enredam esse sistema logístico por meio dos concursos, dos patrocínios, das campanhas de lojas e distribuidores, destacando uma rede que faz consumir ali a fotografia. Se, por um lado, a Kodak em vários anúncios ela contrata profissionais para ensinar e valorizar o que é o instantâneo, o que é a boa imagem, o que é o bom enquadramento, por outro, ela passa a compor nos seus anúncios também as fotografias feitas pelos fotógrafos amadores que participam desses concursos e que fazem rodar essa roda dos temas do cotidiano, do retrato, da viagem, da família. então, o cliente vencedor é recompensado e premiado com produtos com quantias em dinheiro, mas também com a sua imagem ali em evidência. Tanto as estratégias desses lojistas quanto os concursos, os artigos, são compreendidas como essa prática de sociabilidade e visualidade centradas na fotografia como mercadoria. por meio desses manuais, todo esse processo que envolve uma educação para a imagem, pensar um modelo de atuação que junta os funcionários, distribuidores, clientes, a Kodak segue um protocolo geral, quase normativo, no modo de atingir o fotógrafo amador com todos os seus produtos. Câmera, filmes, álbuns, projetores e a partir de um determinado momento tanto câmeras para a imagem fixa quanto para a imagem em movimento. Assim, a prática do turista fotógrafo, além de viajar, engloba ver e consumir, fotografar o mundo e com as imagens reproduzir histórias, compartilhar a experiência, ler os guias turísticos, estudar os manuais, gerar desejos sobre os lugares e gentes e criar memória. Fotografar e crer que se pode voltar à experiência por meio das imagens é um valor construído aos poucos e em doses repetitivas, homeopáticas e em longo prazo pela Kodak. Passar aqui. Tudo bem? A gente não falou, mas se vocês quiserem interromper em algum momento por mim, tudo bem. vou trazer um aspecto sem entrar tanto no que foi o desdobramento do capítulo em que eu falei disso nessa pesquisa, mas vou trazer um pouco esse tipo fotógrafo que eu também atravessei aqui olhando para essas imagens que eu estou apresentando. Então, pensar esse tipo fotógrafo, a caracterização de um sujeito, de um sujeito que é homem, nessa associação entre a câmera e a arma, perpassa as propagandas da Kodak desde o seu início, pensando no George Eastman como um sujeito que também era caçador, também foi criador de diversos dos primeiros anúncios e que também era, fazia uma associação ali entre os aparatos, entre os câmera e arma. Diretamente, pensando aqui nesses anúncios que eu estou mostrando para vocês, diretamente vinculada à ideia de um triunfo, a fotografia equivale àqueles troféus de caça confeccionados com a cabeça dos animais abatidos para pendurar na casa dos caçadores. Uma série desses anúncios em especial começa a aparecer por volta de 1900 e com algumas variações segue sendo veiculadas durante todo o século XX. O conjunto apresentado aqui mostra imagens nas quais o caçador é fotógrafo e junto com as suas armas e embornais ele carrega uma câmera a tiracolo acoplada à cartocheira. Esse sujeito ensina às crianças um novo jogo, assume determinado gestual, exibe suas presas para seus amigos fotografarem, registra um troféu conquistado e utiliza para a fotografia palavras emprestadas de seu antigo hobby. Essas propagandas encontram um espaço principalmente em revistas de viagem e de esportes e de aventura, esportes de aventura, ajudando a estabelecer ter essa afinidade entre aquele que viaja, fotografa e caça numa mesma prática e um turista que consome a ideia de aventura. Nesse recorte que compreende a analogia entre a fotografia e a caçada, carregar a câmera envolve observar, colocar-se à espera de algo que está escondido, cabendo ao fotógrafo descobrir as fotografias que o aguardam. Uma série de situações que abrangem tanto o gesto quanto o vocabulário da caça que começa a servir de referência para esse novo hobby. Incidentes e oportunidades a aproveitar são acompanhados por uma linguagem que inclui palavras e expressões como snapshot, shot, carregar, capturar, apanhar, mirar, espreitar, disparar, armadilha, isca, caçador de imagem e safari fotográfica. Ainda pensando nesse sujeito, mas com um pequeno desdobramento de gênero, eu trago aqui a imagem da Kodak Girl, uma jovem que carrega sua câmera para distintos lugares e passa a representar nessa publicidade da Kodak a liberdade e o sonho norte-americano, assim como a facilidade e o prazer dessa nova atividade que é fotografar. A Kodak Girl, diferente do personagem que está ali naqueles anúncios das caçadas, é uma personagem criada mesmo em 1893 para a Feira Universal e a partir daí ela aparece em diversas campanhas ao longo do século XX. A partir de 1910, usando esse vestido listrado branco e azul que é adaptado à moda em cada época em que ela aparece. A Kodak Girl estabelece um contraponto à figura do fotógrafo caçador. Se a ele cabe fotografar dentro de uma atividade corriqueira e voltar para casa com seus troféus de caça, a ela cabe desbravar um território para essa presença crescente da mulher no meio social. A fotografia torna-se sua aliada e com claro interesse de expansão de mercado, a Kodak abre espaço em sua publicidade para que as mulheres sintam-se identificadas com a personagem, considerando-se potencialmente independentes e livres para circular por qualquer situação. Tal situação todavia também sugere um campo de controle que a fotografia pode operar, já que em certa medida supostamente pode deixar alguma evidência de onde e com quem elas andavam. e as mulheres também não viviam assim tão livremente como nessas publicidades. Nessas ilustrações, em geral, ela está sozinha ou na companhia de outra jovem mulher. No campo ou na praia, frequentemente atrelada aos slogans Tudo ao ar livre convida a sua Kodak, leve sua Kodak com si, indicando a presença da câmera para tais momentos e a procura de eventos. quase nunca está acompanhada por um homem e às vezes, quando é em família, possa-se distante a observar a cena que se desenrola com outras personagens, assumindo o papel de quem fotografa aquela experiência. Além de ser representada em lugares comuns, como a beira-mar, a cidade ou o campo, a Kodak Row circula em diversos países difundindo a fotografia e a possibilidade desse mundo-imagem. viaja os cinco continentes divulgando uma turista-fotógrafa a observar o cais inglês, a paisagem chinesa, os castelos franceses ou a aldeia africana. Para isso, com cuidado, ela se adapta a esses ambientes, trajando-se como um kimono ou um vestido à moda europeia. Discursando acerca da liberdade de ir aonde quer, das possibilidades da fotografia como memória por meio do álbum ou das cartas que escreve para quem permanece à espera. Até mesmo pensando em como ajuda a desbravar novos mercados para a Kodak do outro lado do globo. Ainda pensando como um desdobramento dessa atuação e das publicidades, desde o início a Kodak reconhece o apelo à memória como parte da fotografia que ocupa a vida do turista e a Kodak é uma figura importante aqui, uma personagem importante nesse sentido. Sobretudo pensando o potencial das histórias e dos pequenos relatos que podem ser criados. As férias escolares, o feriado de verão, a viagem de inverno, o passeio de barco, o fim de semana na praia, tudo vira motivo para ser lembrado. Slogans e imagens enunciam essas narrativas e marcam o quanto a fotografia pode ser capaz de dar conta de um tempo que se esvai, de uma memória sujeita ao esquecimento, de preservar bons momentos e de oferecer a possibilidade de revivê-los. As câmeras de fácil manuseio, as filmadoras domésticas e os sistemas de projeção contribuem para a promoção dos encontros familiares em torno das fotografias de viagem, tanto com as imagens fixas quanto com as imagens em movimento. A ideia de ver por meio das imagens a experiência vivida torna-se uma estratégia e um apelo da publicidade das indústrias fotográficas, especialmente com a Kodak, indicando um caminho para uma noção de memória cada vez mais comercializada e consumida como um roteiro de aula. O turista fotógrafo é atravessado por esse discurso, passa a compreender a experiência fotográfica como parte essencial da viagem, mesmo que implique no acúmulo das imagens sempre muito parecidas e fadadas a repetir exaustivamente vistas semelhantes do mundo, como vimos no início com os artistas. É uma noção de memória que a Kodak ajuda a engendrar, distinguindo os enunciados que falam sobre o tempo vivido e o que vira uma promessa, recordar. Por meio desses rituais cíclicos, a fotografia segura a experiência pelo apelo à sua preservação. Os fatos acabam, mas as imagens permanecem dentro do álbum e na edição do carrossel. Como parte desse dispositivo, esse discurso corrobora uma condição para o turista fotógrafo de novamente querer mostrar onde, como e com quem esteve, de desejar ser fotografado e de almejar ser visto fotografando o mundo. E aqui eu vou me encaminhando já para o fim da minha fala. A imagem que está na capa desse livro é uma imagem dessa campanha, é a imagem de onde eu nomeio esse trabalho, Picture Ahead, e eu volto para essa ideia, para isso que foi essa campanha onde os publicitários se colocavam ali nas estradas para pensar essas melhores vistas com esse slogan, fotografia logo adiante, a Kodak com você, pensando nessa estratégia de aproximar as fotografias das viagens dos automóveis, ciente de que nesse período quase 8 milhões de norte-americanos já possuíam carros, chegando a 20 milhões na década seguinte. As placas funcionam como uma espécie de regulamento para quem viaja e de forma imperativa descobrem novas possibilidades de imagens a ser capturadas como troféus. Embora a campanha nas estradas tenha se encerrado em 1939, o slogan perdura até a década de 70 com algumas variações, vacation fun ahead, happy weekend ahead, excitement ahead, sugerindo prontamente uma estreita relação consolidada com o turismo. Vou mostrar aqui essa variação ainda da placa e aqui já uma outra imagem. Ao longo dessa campanha picture ahead, algumas placas também comportam outras expressões, Kodak picture moment e a Kodak scenic spot, sendo que a partir dos anos 50, a Kodak passa a inseri-las em locais turísticos e parques nacionais norte-americanos, nomeando-as definitivamente como Kodak picture spot. A mensagem em cada uma delas sugere, este local é recomendado pelos mais importantes fotógrafos para ajudá-lo a contar a história de sua visita em fotos. E às vezes é acompanhado por uma imagem em modelo colocada em lugares marcantes e acessíveis aos visitantes. A lógica que se estabelece por meio dessa expressão picture ahead, a de que existe potencialmente uma fotografia à sua espera, há sempre uma foto à mão ou logo adiante, produz um efeito consumidor de imagens. A expectativa dessa fotografia transforma-se numa busca desenfreada por transformar o mundo em eventos, mesmo que por vezes insignificantes, como fazem os passageiros de Pacific, ou repetitivos, como nos cruzeiros e nos clichês propostos e sobrepostos no trabalho da Corine Vionnet. Eu queria terminar com essas três imagens agora, pensando que se nesse anúncio de 1919 a ilustração apresenta o planeta circundado por uma tira de filme, cada fotografia mostra um lugar diferente do mundo, as pirâmides do Egito, o Taj Mahal, a Torre Eiffel, a Torre de Pisa, entre tantos outros, uma dessas imagens salta do suporte como uma projeção que se converte numa tela estendida em duas palmeiras, em uma tribo na África, transformando-se assim em uma outra cena. Ali, entre as cabanas, há pessoas sentadas assistindo o filme, protegidas por um guardião que observa o que passa. Sabe-se pela descrição do filme projetado que se trata de um desfile de Páscoa na 5ª Avenida, em Nova Iorque. O conjunto dessa publicidade com esse desenho e o texto e o slogan Metade do Mundo Agora Sabe como Vive a Outra Metade introduzem a ideia de como a fotografia ensina sobre o mundo. Metade assiste ao que a outra metade vive e do quanto ela se torna parte da vida humana em escala global por meio do entretenimento, da história, das artes e das ciências. O discurso presente nessa peça revela o dispositivo que articula turismo e fotografia e sugere o quanto o turista fotógrafo torna-se parte essencial do trabalho de construção desse mundo imagem. Com diversas estratégias em jogo, a Kodak ajuda a criar o entorno de uma fotografia quase obrigatória. Não importa para onde você vai, leve uma câmera com você, é um argumento comum. Entretanto, nessa outra fotografia da esquerda, do outdoor, que recorta as montanhas numa paisagem da Jordânia, ela configura um tipo de imagem prometida, apresentando-se para o turista fotógrafo como uma oportunidade fotográfica, pronta para que ele a tome. Semelhante às placas da campanha Picture Ahead e do Kodak Picture Spot, educa-o ainda assim sobre um modo de ver em finais do século XX. Pare, tire uma foto e vá em frente. Assim, se nesse anúncio da direita, se no anúncio anterior, metade do mundo agora sabe como vive a outra metade, a ilustração do globo apresenta-se circundando por uma tira de filme, projetando para fora cenas de diferentes lugares e continentes com a promessa de que a fotografia é capaz de mostrá-los, é nessa imagem aqui da direita, 80 anos depois, o próprio planeta é inflado a partir da objetiva da câmera. Portanto, com a Kodak, a fotografia conquista o mundo, mas também pelo significado do verbo to conquer, pode tomá-lo, superá-lo, ganhá-lo em guerra, vencê-lo por força, subjugá-lo ou dominá-lo. Uma fotografia que o turista fotógrafo compreende como parte imprescindível do mundo e que constitui ela própria um mundo imagem. Acho que é isso. Vou parar aqui. Muito bom, Lívia, muito bom. Bom, você conseguiu fazer uma apresentação muito bonita, que traz elementos do livro, mas eu acho que tem uma outra característica que é justamente esse passeio pelas imagens. Eu acho que é muito interessante observar como é que você trabalha dentro desse circuito. Eu vou, antes de abrir para a gente poder conversar, eu vou passar a palavra para os nossos convidados, que eu queria também, acho que é legal a gente ouvir, e eu vou seguir a ordem do livro, tá, Yara? Eu vou, acho que como o Maurício fez o pré-fácil, você fez o pós-fácil, eu vou manter aqui o Maurício abrindo aqui os comentários, e depois a gente passa diretamente para você e depois a gente faz uma roda de conversa que eu acho legal. Vamos lá, Maurício. Oi, 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 eu fiquei sem saber o que eu ia fazer aqui, né? Primeiro, eu tenho que dizer o seguinte, que foi muito bom acompanhar o trabalho da Libra, que obviamente era uma pessoa que eu já conhecia de antes, né? Então, e não, mas não só acompanhar, mas é mais legal ainda ter esse livro à mão, porque a, 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 o, eu já disse isso para a Libra mais de uma vez, ela, ela produziu não apenas uma pesquisa, mas ela produziu para a gente um arquivo inesgotável de, de informações, de imagens, que de vez em quando eu lembro, então, só o que eu já escrevi depois, pegando coisas da Libra, dizendo, a Libra, não sei o negócio, tem lá aquela notinha, aquele livro que as pessoas, que é difícil de encontrar, ainda tem esse, essa peculiaridade, e, e, é, eu, eu cheguei a pensar em fazer um, um comentário que era uma mistura das coisas que eu escrevi no prefácio com as coisas que eu pensei depois, mas eu não sei se vai ficar chato demais, assim, sabe, dura aí uns 20 minutos talvez, né, manda ver, Maurício, manda ver, manda ver, a gente está aqui entre amigos, é, pois é, eu queria fazer essa mistura, na verdade, eu até preparei PowerPoint, olha só, ó, peraí, onde é que está aqui, apresentar, tem que botar uma janela, né, pessoal? É, uma janela, senão aparece tudo. Mas eu, vocês estão me vendo? Estão vendo alguma coisa? Ah, o seu PowerPoint. Estamos vendo o seu PowerPoint. Tá bom, não precisa ver, precisa ver a mim também, não? Não, a gente vê você também. A gente vê. Você não vê a gente. E se eu botar assim, vocês vêm também? Você tem que abrir o PowerPoint antes de, a gente está vendo o PowerPoint com todas as, vê se você abre ele para apresentar o slide, acho que vai abrir sim. Eu abri. Tá dando certo não, né? A gente pode ver assim também, não tem problema não. Mas aí, acho que depende da configuração de cada um do Google Meet. Eu estou vendo mal isso também. Acho que está abrindo o seu... Está abrindo o... Agora eu... Tá bom. É, voltou para o PowerPoint. É. Isso, eu voltei agora. Vou botar... Vocês não conseguem ver a apresentação em tela inteira, não é? Você clicou a apresentação de slide? Agora. Antes de você projetar, você tem que abrir. Antes de projetar, você abre. Porque se você... Está bem, está bem, mas isso não dará certo não. Você acha que não? Da outra vez, deu. É, da outra vez, está bom. Da outra vez que eu fiz, né? É, você abriu. Eu sou do Zoom, entendeu? Espera aí. Deixa eu ver agora. Senão, eu... Senão, se a gente ver daquele jeito mesmo. Eu não sei como é que vocês conseguem fazer isso. É impossível, pessoal. Isso que vocês estão me pedindo é impossível. compartilhar e, ao mesmo tempo, e antes de compartilhar... É, porque ele abre como tela cheia e ocupa, né? O seu... Eu nunca fiz no Meet também, só no Zoom. É. De novo, hein? Se não der para ver a tela cheia, a gente vê a tela daquele jeito mesmo. Não tem problema. Agora não tem mais nada. Que saco. Por isso que eu vou para o PDF, viu? É, mas eu estava apresentando. porque ele tem que resolver, resolver... É... Resolver o problema e ele agora nem enxergar mais a paradinha, ele enxerga. Que saco. Não enxerga mais para apresentar? É, ele perdeu aqui totalmente. Ó, então, se você quiser, você manda para mim que eu tenho um recurso aqui. porque no Keynote dá para você apresentar numa aba. Eu não sei se no PowerPoint dá. E aí, quando eu apresento... Não, é mais coisa, porque ele aqui, ó. Piorou tudo. Eu não devia ter seguido o conselho de vocês, não. Ih, meu Deus. Ó, deixa para lá. Às vezes é necessário fechar o arquivo e abrir de novo. Vamos fazer isso. Última tentativa, senão... Não, eu quero ver o arquivo porque tem uma dívida comigo ali na capa e eu quero saber... Tem, tem, tem. Tem uma dívida. Tem uma dívida. Triste isso. E eu estava com tudo organizado. Tem uma dívida. Tem uma dívida. Vou abrir de novo, tudo de novo. E vai passar assim mesmo, sem eu ficar em tela grande. É, não tem problema. Olha, lamento muito. Ele nunca mais quer exibir. Ele nunca mais vai querer exibir. Manda para mim que eu recebo para você. Ai, Ana, que difícil. Opa, mas ele agora... Foi, foi. Foi nada. Estava apresentando outra coisa. Hã? Apresentação do Maurício Lissóvis, que está aqui. Sim, mas não é o que eu quero. Ele se rebelou inteiramente. Deixa, Ana. Deixa para lá. Eu não sei o que está acontecendo. Deve ter alguma coisa que naquela hora que eu... Não está conseguindo fazer o quê? Ele não enxerga mais o arquivo. Ele não enxerga mais a imagem. Não enxerga mais a aba. Ele não enxerga mais a aba de jeito nenhum. A aba do... Não aparece a janela. Quando você bota assim apresentar, não aparece uma janela. Não dá para ver. Não, não dá para ver. Ele sumiu. Eu não sei o que aconteceu. Ele aparece tudo. Meu banco. Olha só, esquece. Não teremos apresentação nenhuma. Eu não vou ficar amarrando vocês. Com isso. É uma coisa muito estranha. Se você mandar para mim, eu vou para você. Você não quer mandar? Tá bom. Vou te mandar agora. Vou te mandar agora, Ana. Manda para o Gmail. Ah, se a Yara quiser começar, então, ela vai falar. Ah, pronto. Era isso. Na verdade, a Yara tinha que falar antes de mim desde o início. É. Vai lá, Yara, então. Enquanto eu vou, ele vai mandando. Fala, Yara, por favor. Me salva. Sempre. Quando você quiser. Não tem problema nenhum. Eu não vou apresentar PowerPoint. Fique tranquila, Ana. Mas estava tudo pronto. E estava tão bonito. Eu também queria saber o que era a dívida. Fiquei interessada em saber o que é isso. Bom, é... Alívio. Eu acho que eu gosto ainda de ouvir o livro e a tese funcionando nele e palpitante. Acho que ele tem uma coisa... Eu queria fazer dois planos de intervenção. Uma fala de dois planos. Um, que é esse trabalho de exercício crítico que você faz entre a fotografia e o turismo da gente perceber como é que se dá uma fabricação visual do mundo e ao mesmo tempo uma fabricação de subjetividades. Então, tanto do fotógrafo quanto da figura da fotógrafa amadora quanto esse exercício do amador e uma visualidade que vai tornando através do fotográfico o mundo imagem. E aí, eu acho que o livro tem uma pequena história intelectual que ele não conta de algum jeito mas que está lido como resultado. Que é a importância que tem a Susan Sonta aqui nos seus estudos do quanto é que ela aparece sempre como uma espécie de reflexão movente que te faz pensar o fotográfico e uma condição da imagem contemporânea. Eu pensaria desse jeito. Eu acho que tem uma situação que sempre para mim foi muito importante de lidar que era isso que você aqui começou dizendo. Eu não sou um historiador. Quer dizer, embora seja um trabalho de história e embora haja uma preocupação com a memória social sendo reordenada por um protocolo disciplinar das imagens por uma espécie de enorme normatização planetária das imagens a partir dessa projeção Kodak você sempre quis manter isso e para mim era sempre uma coisa de aprender a lidar com alguém que é uma artista vamos dizer pesquisadora pensando as imagens sobretudo o fotográfico nesse caso mas pensando isso como um lugar mais dinâmico eu diria sobre impulsos vários então assim eu me lembro de uma coisa que eu acho que está na arqueologia desse livro que é o quanto tinha conversa sobre os gestos nos arquivos de Rochester em torno da Kodak que eu acho que é uma coisa que talvez você pudesse contar um pouquinho mais para a gente sobre o que é pesquisar lá dentro na medida em que é um arquivo e isso para mim é uma história que me marcou muito de que é um arquivo onde trabalham muitas pessoas que trabalharam na Kodak é dizer não é um arquivo necessariamente montado por um arquivista do curso é um arquivo montado demais por uma pessoa que estava no sistema fabril de produção da imagem fotográfica ao longo de anos geralmente uma história de gente aposentada que vai trabalhar no arquivo eu acho que isso dá uma dimensão do quanto eles também querem mostrar as imagens que você dizia assim eu acabei de ver isso mas eles me davam aquilo lembrei isso e você perguntando essa saga do registro das imagens que eu acho que é um elemento muito importante para prestar atenção sobre essa preparação e porque eu acho que você também estava muito preocupada e eu aprendo e eu acho que a gente tenta recuperar isso em vários momentos que são os gestos que dizem o fotográfico que gestos são esses com os quais o fotográfico ganha cotidianeidade como é que ele se torna um gesto de significação global nesse sentido que é o clique da máquina que é essa educação pelas estradas que é essa educação pelo turismo e aí eu fiquei agora te ouvindo prestando atenção em duas coisas que a gente nunca teve chance de conversar que é a figura do Martin Parr porque ele é tanto a abertura do teu trabalho e era desde o projeto o projeto já era o Martin Parr era a coisa do quanto ele propiciava uma reflexão uma indagação sobre a relação profunda entre fotografia e turismo como é que ele funcionava como uma enorme advertência sobre essa prática imagética muito declarada eu diria e por outro lado quando a gente passa pelo livro de fotografia também o Martin Parr que parece como uma espécie de figura importante para a gente entender o que está acontecendo com a fotografia a partir dos anos 90 2000 então eu fiquei pensando como tem o Martin Parr em dois lugares muito acentuados para a gente pensar o livro de fotografia que é um tema de hoje porque a gente não está pensando aqui no no photobook nesse sentido mas a gente está pensando no livro que faz entender uma dinâmica e um estudo de fotografia e aí eu queria um pouco enveredar por isso um pouquinho mais que é de que você tem uma prática e aí eu queria que a gente conversasse um pouco o que é o livro porque você foi atrás do Mike Ferreira para poder produzir o livro no final era a coisa do livro ser distribuído e ter a versão digital dele no Dobras Visuais que é o blog que você teve 2009, 2017 acho que é isso mais ou menos não é? e o nome Dobras é um nome muito significativo porque é um tema que remete a livro ele tem uma organização de livro e é um blog eu não sei se as pessoas já tiveram oportunidade de visitar mas eu ensejo que façam ele está lá onde ele tem uma frequência muito grande sua aos livros como você vai ter eu adoro aquele trecho onde e recomendo eu rendi muito em sala de aula onde tem vários autores de literatura onde você tem várias passagens literárias onde o fotógrafo está em discussão ou o estatuto da fotografia está em discussão então é muito interessante porque é um blog que se alimenta também do ato literário que pensa sobre fotografia isso é um dos lugares que acontece então é um blog que dialoga com o livro mas o nome Dobras um pouco remete a ideia de um livro à medida que o livro tem um lugar de dobradura dentro dele e depois tem um outro trabalho seu que vai nessa direção que é um trabalho altamente artesanal então assim eu queria um pouco pensar o estatuto do livro no interior dessa sua reflexão sobre a fotografia porque eu me lembro que a coisa de se candidatar a Mark Ferrez naquele momento era também para montar o objeto livro o fato de poder contratar o Miguel para poder fazer o livro esse trabalho exaustivo de editoração das imagens que já tinha na tese mas que é aprimorado aqui dentro um trabalho de revisão de texto então eu acho que tem uma história aí em torno do livro como um livro de reflexão para o campo do fotográfico que eu acho que a gente podia talvez recuperar um pouco mais e que revela uma coisa que eu gosto de pensar que é um modo do prêmio Mark Ferrer poder acontecer o próprio prêmio pode ser um modo de ser não o photobook mas de ser um livro de fotografia que pense isso e aí eu queria voltar um pouquinho para esse estatuto do livro no interior da tua reflexão porque eu acho que a gente podia trocar uma palavrinha sobre isso como uma questão que remete à condição do fotográfico e como eu acho que ele continua informando as suas práticas artísticas eu diria que são de alguém que ensina e tematiza fotografia mas também processos de criação em fotografia e na condição de arte contemporânea posso dizer assim você concordaria comigo? é claro que eu sempre gosto de elogiar no livro que você faz uma coisa que é do quanto você consegue dizer o que que tem de práticas de gênero no período o quanto você distingue as intersubjetividades que estão ali atreladas o quanto você toma conta de ser delicada em pensar o dispositivo do ponto de vista de ritualística que é uma coisa que você sempre destaca do poder e do saber e de pensar essa ritualística como como é que eu vou dizer isso como um aprendizado do se ver do ponto de vista de organização de uma temporalidade e que isso vai decalcando sentidos de estetização do cotidiano e de si mesmo como é que as pessoas vão negociando isso e isso está no seu trabalho eu acho que de um jeito que eu pessoalmente gosto muito gosto muito desse pedaço então assim eu queria recuperar uma coisa do seguinte jeito que eu acho que vem de um aprendizado do seu mestrado o seu mestrado é em torno do Miguel Rio Branco mas em torno de livro prestando sobretudo atenção de como a imagem é um poema era essa a ideia que tinha imagem poema dentro do Miguel Rio Branco e como Miguel Rio Branco faz aí duas coisas dois gestos procedimentais que estão também na outra pesquisa de um lado é ter um arquivo muito claro para si do que são as imagens agenciadas na pesquisa o quanto isso volta para o interior dos livros dele acho que especialmente para o silent book não é assim e de como é que ele faz um trabalho de edição que dialoga com o arquivo e entre os livros e aí que você vai procurando explorando as relações simbólicas que os livros de fotografia podem produzir em diálogos com o arquivo e aí que ele se revela um fotógrafo autor eu acho que tem um aprendizado aí que estudando para a gente estar aqui junto pegando o livro tantos anos depois olhando para ele pegando a tese eu peguei as duas coisas fiquei lá o que tinha aqui o que tinha lá fiquei um pouco brincando desse mosaico que é uma costura eu peguei também o mestrado porque acho que a gente tem um tempo que a gente tinha uns mestrados físicos então esse é um mestrado que eu tenho físico ainda e aí eu fico olhando falando nossa como tinha um aprendizado ali com esse jogo entre o arquivo e esse jogo entre os livros entendeu e como que o trabalho do fotógrafo se emancipava olhando para a obra do Miguel Rio Branco lembrando o seu mestrado de 2005 não é isso acho que é acho que é é o quanto é eu nem vou contar que assim eu te rapitei no meio de uma bola em campus de Jordão para você fazer doutorado mas tudo bem a gente fala o quanto o livro tem esse momento aí tem esse interregno mas assim o quanto tem uma brincadeira que eu acho que estava ali no mestrado de perceber quanto é potente o estudo fotográfico não ficar apenas na fotografia ou na imagem de fotografia mas tentar entender quais são os dispositivos que organizam isso e que tornam o livro de fotografia possível eu acho que era essa uma coisa que eu achava importante da gente poder conversar e eu fiquei olhando revisitando o material que você Yara seu som sumiu desculpa lá fui eu eu estava aqui pegando as minhas anotações elas passaram em cima do mouse que eu fiquei pensando e uma coisa que sempre te chama atenção que é o trabalho entre a imagem e o texto e não necessariamente é complementar ele pode ser que nem a série que você fez e que eu gosto muito que é aquela como falam como falam as fotografias lembra disso para quem quiser ver eu vou colocar aqui está no site da Lívia eu acho que fica e tem o Instagram dela que eu acho super organizadinha que dá para você seguir bem e o Dobras Visuais que ainda existe como blog que eu acho que está lá e o site dela tem um ar de livro porque você vai clicando nos livros e eles abrem no formato livro por isso que eu queria colocar o site porque as pessoas podem enxergar o quanto esse livro esse objeto livro funciona um pouco como um organizador ou como uma performance da reflexão sobre fotografia nesse sentido ou sobre a imagem aqui então é um pouco isso que eu estou querendo destacar pensando no que a gente está fazendo aqui pensando no livro de fotografia e aí lá tem uma coisa que eu gosto como falam as fotografias que é você pegar o verso da fotografia e vai ver que a notação que tem nesse verso é um álbum de família uma situação familiar e é isso que a gente vê mas a gente vê isso aberto quase como se fossem dobras né porque é uma imagem uma moldura em branco com um recadinho com a notação atrás que a gente olha então a gente não vê a imagem mas a gente vê a vinculação pela escrita que a imagem faz e isso é o princípio da dobra que de algum jeito está no interior do livro né então acho que esse é o primeiro registro que eu chamaria atenção o quanto que na tua reflexão sobre imagem pensando em cultura visual o livro é metodologicamente inspirador né inspirador na dobra que é um blog mas é inspirador na performance assim de entender um uso da fotografia que é uma história de afetos e de reparação nesse caso né assim como falam as fotografias é muito interessante que eu poderia chamar de como escrevem as fotografias né de como as fotografias são escritas né tem essa brincadeira e tem essa sequência que vai eu vi isso em Belém em dois mil anos e antes de vir no blog eu vi isso exposto e é muito impressionante isso posto porque você tem essa sensação de livro mais declarada eu acho que isso é mais claro ainda esse sentido de dobra com livro que é o recontro que é uma coisa de 2016 mas que eu venho de uma pesquisa lá da China de antes que é a ideia de um livro que eu gosto muito onde e que foi é uma saga tem um outro seminário Ana que você pode chamar que ela contar como isso é feito acho que eu trabalho sabe assim de louco um pouquinho de presidiário que é montar aquilo lá artesanalmente virou uma enorme diversão que era uma imensa coleção concorda? é uma coleção de um jeito é um livro que se desdobra e ao mesmo tempo ele tem seis metros Exatamente que a gente desdobra dá pra ver isso no site que eu acho que é incrível mas cada fotografia tem uma espécie de princípio de desenho como se você fosse o contrário do turista aprendiz ou do turista fotógrafo como se você emancipada dessa figura fosse para a China e fosse olhando para cada imagem sem ter a pauta Kodak é muito interessante eu fiquei pensando nisso concorda comigo? tem essa dimensão de que para marcar isso você tira toda a regularidade da imagem e quase que a imagem faz o desenho e a gente privilegia visualmente uma linha e o esmaecido então é quase como e é bom que eu fale agora porque depois eu acho que eu faço o link para o Maurício é quase um pouco como se você estivesse exercitando a liberdade de ir conhecendo o protocolo fotográfico Kodakiano posso falar isso? assim do turista fotógrafo você diz bom já que eu conheço o que é outra coisa que eu posso fazer que não é necessariamente na margem porque a China não é exatamente na margem não é exatamente a paisagem pronta mas é o que que eu encontro com as pessoas e aí a noção de tempo não é aquela que a gente vê do turista mas é aquela que a gente vê da pesquisa com a fotografia e devolve no livro e eu acho que é muito interessante porque essa construção da imagem parece fundamental que você sempre assume que o livro pode ser um suporte um modo de memória mas é também uma história conflituosa como se você estivesse contando um lugar em aberto uma temporalidade em aberta alguma coisa que não está resolvida não está pacificada as passagens que tem no dobra sobre fotografia e fotógrafo todas elas tem um lugar de tensão recortado como se você privilegiasse não é um fotógrafo dizendo fotografei bem é sempre a relação com a imagem com a fotografia ela é sempre tensionada ela sempre tem a hora que é frustrante inclusive tem a hora que não tem a imagem fiz mas ela não saiu então acho que esse é o trabalho que eu fiquei pensando que era interessante de olhar e que isso ganha uma camada projetiva do livro de fotografia em dois outros trabalhos um que é aquele eu não vou lembrar o nome ah vou lembrar o nome será que eu vou lembrar eu tinha notado em algum lugar que aquele que tinha no museu de arte de Ribeirão Preto que a gente pegava os livros os livros são brancos mas a gente ouve o som vizinhas esse trabalho exatamente vizinhas de escrituras mulheres exatamente e aí a gente ouvia as escritoras falando a gente ouvia uma voz que dizia o que elas estavam escrevendo e aí o livro não era um livro de fotografia mas a gente tinha quase que fiquei pensando nisso quase que uma selfie das escritoras porque eram as escritoras nas passagens delas e aí elas ficavam vizinhas porque os livros estavam ali avizinhados em cima da cadeira tudo branquinho para a gente ouvir isso tinha os fones então é muito interessante como tem esse trabalho com o livro de novo que produz uma espécie de selfie dessa vez sonora ou do quanto aquele projeto que você fez com a Ana Teixeira no ano passado quando a gente conversou bastante sobre as projeções que era projetar no mesmo lugar num ponto de vista esse é o tema de um fotógrafo num único lugar e faz essa projeção pandêmica da noite pandêmica onde tem sempre uma intervenção que tem uma noção de tempo olhando acho que são quase três meses do trabalho onde se a gente lê é um tempo do fotógrafo quem fala ali do tempo não é alguém que está pensando o tempo das longas permanências é alguém que tem uma noção de temporalidade muito instruída pelo fotógrafo da urgência do imediato da duração e assim por diante e por último o livro tem que ser nos canalhas porque o canalhas tem uma coisa não sei se as pessoas sabem o livro tem produzido enormes bandeiras muito é um projeto que vem desde dois mil e dezessete 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 ele é uma intervenção do presente eu diria isso ela tem o sonho de que isso um dia vai estar no congresso nacional chama canalhas as pessoas se reúnem para bordar e costurar canalhas é seriado tem uma grafia super econômica do ponto de vista de que ela é muito enxuta graficamente então é quase isso é quase como se fosse uma página de livro projetada numa bandeira e é uma bandeira o que já é um suporte de profunda intervenção de querer intervenção tem essa perna alta as letras são muito pernutas e tem uma coisa que eu fiquei pensando que recupera muito essa dimensão vamos dizer de gênero nesse trabalho porque tanto a exposição das mulheres das mulheres no MASP quanto essa transbordar que a Ana Paula Simeone acabou de curar mostra o quanto esse bordar transbordar transbordamentos tem muito uma posição feminina de costura de bordar e as costas das bandeiras contam um pouco a história de quem fez porque esse tempo no verso a ideia na face o mesmo perfil vamos dizer a costa conta quem borda bem quem costura bem quem não e assim por diante que nem a gente via nas fotografias as imagens lá falam as letras falam de fotografia tem o mesmo princípio eu diria então tem o mesmo princípio dos livros falando e aí tem uma noção de serialidade que os livros trazem que é eminentemente fotográfica a fotografia tem uma vocação eu adoro uma passagem da Ana Mauade que ela tem lá você lembra disso? nem sei se você lembra que você escreveu você escreveu uma coisa que eu gosto muito que ela diz assim a vocação da fotografia é para série ela tem uma enorme vocação para a seriação e o André Ruller escreveu isso muitos anos depois mas assim é verdade está lá no livro dela do começo nos anos 80 ela dizendo isso e eu concordo plenamente e acho que o livro guarda isso também então o quanto essa dimensão de pensar está aí muito disposta de que o livro de fotografia eu vou dizer uma palavra tão antiga que é pletor de performances para fotografia e é também um jogo para a gente pensar a reflexão com a fotografia acho que não é à toa que a Susan Sontag volta tanto que é alguém que pensa muito o livro de fotografia ela é muito interessada nessa dimensão antes de virar uma febre do ponto de vista de photobook se a gente quiser pensar desse jeito mas eu fiquei pensando vou fazer uma inconfidência de que foi você e Gabriel Pereira que me fizeram ler em 2019 um texto eu tenho que falar o título porque eu nunca lembro desse título ele é longo 10 proposições acerca do futuro da fotografia dos fotógrafos do futuro cujo autor é o próprio Maurício Luiz Sosky e aí tinha uma e o texto está fazendo 10 anos Maurício e saiu lá na revista da FAP né assim então acho que tem um pouco a ver com essa história de vocês eu fiquei olhando e ali viu Gabriel Pereira que é um rapaz que a gente formou na mídia e elogia que a Lívia foi pede e os dois tinham uma mania com esse texto durante muito tempo a gente falava qualquer coisa eles falavam mas o texto teve um momento que isso virou uma pequena obsessão eu devia contar mas tem uma coisa no final do texto tem várias vantagens no texto do Maurício primeiro a vantagem do ensaio segundo a brincadeira com a noção de montagem que eu acho que ele aponta muito bem muito portamente que é de quanto a montagem estava no Walter Benjamin e o quanto o Didi Ubermande lá está isso como um recurso para a gente entender o que é uma prática com as imagens e como que as fotografias dizem mas tem uma brincadeira irônica lá dentro que era ele recuperar uma rolinague dizendo não vai adiantar nada se achar que é alfabetizado em letras se você não for alfabetizado fotograficamente que é quase que dizer isso que a gente está vivendo à medida que todo mundo tem este objeto na mão ou a brincadeira que o Maurício devolve para o Marrolinag onde ele vai dizer mais ou menos o seguinte mas recuperando o Walter Benjamin mas um fotógrafo que não sabe ler suas próprias imagens não é o pior que um analfabeto e eu fiquei me imaginando brincando com isso de quanto é que a fotografia embora você pouco fotografe hoje é essa brincadeira de quanto eu sou ciente das imagens produzidas né e o quanto isso devolve não para para a Kodak para a parte que a Fabril mas uma espécie de art and crafts que está no Canarias que está nas imagens que falam que está no nas vizinhas né e que está nesse livro que eu acho impressionante de seis metros onde a gente passa por essa coisa de lidar com um livro que é enorme e desdobrável e que tem essa brincadeira da sanfona dentro dele como se dobras tivesse tomado enfim dobras visuais tomou sua cara eu fico pensando que você psicanaliticamente vocês sabem que a Lívia é psicóloga imagino que o dobra só pode ter sido encerrado porque o livro avançou e tomou vida não é assim e o livro parece desdobrado então eu acho que essa é uma dimensão que podia valer mas o final do texto do Maurício faz uma coisa que eu fico pensando e que eu acho que pode ser é a dica que permite de algum jeito canalhas e que pode ser uma dica para a gente pensar dez anos depois o Maurício está lá dizendo do Flusser que é importante que haja liberdade que essa liberdade é a liberdade do exercício crítico mas é também e aí ele vai usar um autor que eu acho que a gente lê pouco eu sempre aprendo muito com ele mas que eu acho que a gente discute pelo menos pouco que a liberdade é sustentada por uma ética que o Simão Don então é muito interessante pensar que talvez seja nessa recuperação fiquei pensando do Art and Crafts do não protocolo do fotográfico estabelecido numa espécie de enorme dispositivo muito potente que você talvez possa nos dar mais margem para pensar o lugar do fotográfico e no livro de fotografia no estatuto desse livro e nessas práticas da fotografia que vão para além do selfie que vão para além desse maquinário de vigilância e dessas produções e manejamentos reprocessamentos visuais que estão muito baseados no fotográfico do ponto de vista de visualidade mas que estão todos algoritizados então eu acho que é isso que eu fiquei pensando que o livro como uma atriz vamos pensar de fotografia para a gente pensar e arriscar nos exercícios críticos do fotográfico e das práticas de cultura visual recentemente a Zizia L. Bergman fez um texto que eu gosto muito que acho que você lê que chama Impulso Historiográfico e eu fiquei olhando a sua tese anos depois o livro anos depois e fiquei pensando se talvez seja isso que tivesse acontecido para você ali como artista pesquisadora e aconteça ainda talvez não seja mesmo uma história o lugar do historiador que você toma para si mas talvez seja essa partilha do expulso historiográfico como uma questão e um horizonte posto aos artistas principalmente de pegada conceitual como você faz e aí o livro de fotografia a gente pode pensar pode ser um expediente e um lugar produtivo dessa reflexão era isso que eu queria tricotar ai se todo tricô fosse com essa felicidade né Alíbia se todo tricô fosse assim ai meu Deus é que eu ainda não fui fazer a bandeira por isso ah mas logo a gente vai fazer já já agora vacinado é eu posso falar? claro claro depois dessa dessa a gente dá dá todo o direito pra você porque depois dessa desse transbordamento porque não foi uma fala foi um transbordamento eu acho que você tem todo o direito de tomar a palavra vai lá Alíbia é verdade assim é um presente a Ciara depois que pegar essa gravação eu vou pegar sua fala transcrever e fazer o meu statement de artista porque você linkou tudo pra mim aqui olha que generosidade mas foi muito incrível te ouvir mesmo porque não só pela leitura que você faz dos trabalhos mas porque a gente tem uma convivência né e uma convivência que muitas vezes eu te levo as minhas angústias da produção as angústias da produção e eu acho que essa o trabalho dessa tese é essa lida né da angústia dessa produção porque ela não era inicialmente essa produção do que se transformou e aí eu vou pra sua primeira não sei se eu consigo comentar tudo porque enfim tá aqui reverberando tanta coisa que você falou mas o meu encontro com esse arquivo né foi um grande evento pra mim né um grande evento pra pra essa experiência vamos dizer da Lívia como artista da Lívia como pesquisadora e uma 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 ansiedade mesmo né o que que eu faço com todas essas imagens eu tenho aqui ainda né quase quatro mil imagens que eu produzi nesse arquivo em Rochester né e que não desdobrou em outras coisas porque explicando um pouco aqui sobre esse arquivo ele é é uma instituição que tem três arquivos né um arquivo de imagens de imagens dos dos fotógrafos da história dos grandes fotógrafos enfim da fotografia norte-americana de várias situações um arquivo de imagens né tem um arquivo de tecnologia que eu tive a chance de ver isso exposto a primeira vez que eu fui lá ainda como uma estudante de fotografia interessada em olhar pra aquele museu é e conhecer um pouco né enfim é e que é um arquivo incrível também me parece que muito pouco pesquisado é quando eu estive lá tá tudo guardado porque perdeu espaço é no museu né e e é um arquivo que tem todos os aparatos possíveis e imaginários então é realmente né muito muito interessante é tem o arquivo de filmes né de imagem movimento e tem esse arquivo que eu fui que é o arquivo pobre da instituição né porque é um arquivo que pouca gente olha pra aquilo é então é um arquivo sim que foi formado porque a Fodac recebeu é nos anos 70 uma uma doação de algum funcionário que né como boa alma guardou aquelas coisas todas então é um arquivo que as próprias imagens que eu fiz é deflagram ali né um tipo de de condição de guarda é tudo muito precário tudo muito já assim muito deteriorado já porque não tem não tem conservação sobre esse material tem uma uma coisa de deixar lá e não mexer muito né tanto é que foi uma questão minha com a diretora do arquivo né porque eu falei eu falei pra ela assim eu vou ver 100 anos dessa história aqui eu vim pra cá pra isso e trabalhei como uma louca olhando pra todas as 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 a seleção que eu consegui fazer anteriormente antes de chegar lá porque eu sabia que eu teria pouco tempo enfim eu fiquei só um mês pesquisando no arquivo né então é pra mim foi de fato uma uma experiência é quase a experiência do abismo né de estar ali diante de uma uma coisa que me parecia muito importante pra história daquilo que eu vivia que era a fotografia pelo fato de ser fotógrafa pelo fato de pesquisar a imagem por estar ali num processo de produção também como artista né é eu parece que ouvia né eu não sou historiadora mas eu ouvia esse chamado ali nossa existe aqui uma e e eu acho que tanto tempo depois o que tinha ainda de restolho de gente que tava viva não deve estar mais mas tinha um tanto de história oral acerca da atuação dessa empresa que tava ali ao meu redor os velhinhos aposentados que chegavam tava no meu lado e ficava limpando ali os armários mas puxava uma conversa e contava ah então nos idos de não sei quanto nos idos de não sei quanto você sabia muito da atuação da Kodak né então de fato essa experiência do arquivo foi muito se desdobrou né nessa tese mas tá aqui potencialmente com outras possibilidades porque enfim a vida também me levou pra outros rumos aqui com a minha pesquisa né e então é isso que eu posso sei lá comentar compartilhar com vocês sobre esse arquivo é que eu acho que eu não sei eu desconheço um pouco eu tentei ver na época arquivos semelhantes né de outras indústrias de outros mas isso não não ficava evidente né não ficou evidente pra mim na época é acho que o que você traz né que você fez um um caminho tão assim interessante que eu 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 mesma nunca tinha pensado sobre isso assim né na dobra no livro na pesquisa sobre o Miguel e como isso se linca com o que está posto aqui no dia de hoje né e foi engraçado que você foi você falou sobre o livro como um objeto né e eu estou aqui me vendo numa cena com os livros que são da minha biblioteca originária né e que talvez seja o meu gesto mais antigo que a biblioteca do meu pai que está aqui atrás de mim e que é a biblioteca que me formou não como não só como leitora mas acho que na minha operação artística mesmo né era a biblioteca que eu ficava passava horas e horas do meu dia vasculhando em torno de alguma coisa algum segredo que estava ali e aí a psicanálise vai explicar porque é a biblioteca do meu pai enfim tudo que a gente pode pensar a respeito disso que não cabe aqui mas de fato a operação do livro da dobra do que está dentro né do que se coloca para fora do que está no verso do que é o que remonta aqui né eu 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 tenho uma série enorme de fotografias que eu fiz só dos dos cantos e dos restos dos álbuns onde essas publicidades estavam no arquivo da Kodak né então isso claro que muito me interessa e talvez como operação indo completamente para outra direção que não a a a enfim ao que é a pesquisa de fato né que mostra aqui na tese mas era para mim uma operação artística mesmo olhar para aquele arquivo dentro dessa chave e eu acho que eu tentei fazer isso sobre essas imagens né trazendo à tona a a condição da história dessas imagens mas eu sei tenho consciência né de que é uma história contada por um artista né e aí cabe toda a fragilidade também dessa história que é contada por esse por esse viés assim né ou sei lá se a gente pensar no método enfim tudo que que cabe aí o livro né ficando sem som você tem toda a razão sobre o livro já o livro da tese o que me motivou na época a a publicar esse livro né a buscar a publicação desse livro por o meio de um prêmio de fotografia né era quase pra mim uma 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 perspectiva falhou de novo o som ué não sei porque que ele tá enfim voltou eu na época pensava muito sobre isso né porque assim eu não não tenho uma presença ou uma atuação numa instituição pública a não ser como estudante né como doutoranda e mestranda e tal e eu queria muito fazer circular esse material né também como um trabalho da Lívia né como pesquisadora como artista e tal e então a perspectiva de publicá-lo via o prêmio Marco Ferrez né que era um prêmio com distribuição gratuita com né com uma impressão é uma tiragem né suficiente para essa distribuição 500 exemplares né que abarcou as principais instituições públicas de pesquisa né em cultura visual em fotografia que comportava ali esse diálogo é eu fiz questão de fazer esse trabalho e fazer a mão mesmo né de pesquisar as instituições de saber quem eram os professores que estavam ali de entrar em contato com esses professores de fazer acontecer o livro para o professor e para a instituição né e também de fazer esse livro ser distribuído na forma possível que é um PDF aberto para todo mundo poder baixar né então é porque também isso fala muito sobre a nossa condição muitas vezes de pesquisa e eu que sou a rainha aqui do PDE que adoro né ter as coisas as pesquisas elas e o Dobras fala muito disso né de pesquisas que não ganham esse né esse espaço de visibilidade muitas vezes do mundo que fica restrito a um ambiente acadêmico que não é pequeno é óbvio que não é menos importante mas que poderiam também ganhar outras outras conversas e outros espaços no mundo no fim acho que o trabalho do artista é muito esse né um artista vamos dizer a margem um artista a margem quero porque eu não faço parte de um grande circuito como artista né então não me coloco nesse lugar então acho que também as estratégias que a gente assume para fazer o livro fazer a bandeira para fazer né acontecer na forma de um blog por exemplo são as estratégias que do nosso dispositivo né de visibilidade sobre a produção e eu gosto muito de pensar sobre isso né porque no fim das contas também o meu espaço acaba se acaba sendo esse né de não ser uma professora numa instituição pública de ser uma professora numa instituição privada eu sou cheia de restrições para fazer um concurso porque a minha graduação é em psicologia não é em comunicação social o que dificulta muitas vezes o acesso às instituições né e todo esse trâmite de como a vida vai acontecendo né numa tessitura que quando você chega no momento você fala bom esse é o jeito então é possível para a gente desdobrar uma pesquisa como essa que era uma pesquisa que eu queria desdobrar que eu até conversas com o Maurício né pensava muito ainda na possibilidade de tradução desse trabalho né porque eu acho que é um trabalho que teria algum interesse né sumiu de novo querida você falou sumiu de novo ah voltei aqui então eu não sei muito mais o que eu consigo comentar sobre a sua fala que está reverberando tanto aqui mas assim nossa vou ter que te ouvir de novo Yara porque você foi do Miguel ao livro às bandeiras ao dobras eu vou te mandar o filme do da 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 e o verso e aí você falou do verso em todo sentido o verso das bandeiras sabe que minha grande vontade é ver o verso da bandeira do Valdemar que é de onde de algum jeito está falhando o teu áudio Flor desculpa não não eu que peço desculpa eu não sei o que está acontecendo que ele ele fecha sozinho vou ficar aqui mais atento então assim olhar para o verso e é o que é uma das primeiras imagens do Miguel que eu olho né na minha na minha dissertação de mestrado é a foto do verso que é a capa do Silent Book né então eu não sei se para vocês viu gente mas para mim foi um uma organização e tal essa história aqui dessa conversa com a Yara boa bom agora eu vou Ana eu não vou passar nada eu mudei tudo aqui ah 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 bom mas eu mas assim só para passar o negócio não 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 passa não passa não passa não ah mas você possa depois Maurício posso mas você já sabe tudo de mim o que eu queria dizer é o seguinte eu resolvi assumir esse negócio da dívida na minha fala de outro modo é eu queria eu e ser mais breve também né porque eu acho que algumas como eu disse para vocês esse 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 livro da da Lívia é de uma riqueza tão grande não apenas pelo é tanto pelo que ela diz como pela pelo que ela mostra e ela o que ela mostra é muito mais do que ela diz né ali tem uma e e aí eu eu queria destacar já que estamos falando de agendas né ela 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 criou três três agendas para mim que eu já que eu já avancei em textos de alguma maneira e uma que eu não consegui ainda dizer uma palavra sobre isso eu né eu vou então eu queria comentar essas três sobre os quais eu já a primeira é que nunca uma das frases mais obscuras um dos fragmentos mais obscuros do Benjamin se chama o capitalismo como religião nunca ficou nunca foi tão claro esse fragmento para mim do que depois que eu vi o livro da Lívia a tese e o livro uma discussão que se vai fazer depois dessa formulação do capitalismo como religião o que em si é uma 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 coisa heterodoxa uma coisa estranha porque se via o capitalismo como um processo de secularização e não como um processo né mas mas na verdade estamos claro os fundamentalismos atuais claramente mostram né que esses que essas coisas não caminhavam não estavam em caminhos separados mas é essa ideia da da do do turista como uma espécie de fóssil de fóssil do consumidor é o fóssil do consumidor contemporâneo quer dizer aquele sujeito que já de fato não está comprando nada a não ser uma imagem que ele faz com a câmera quer dizer essa essa figura do do turista como paradigma do do consumidor contemporâneo faz dele uma espécie de dinossauro né do tempo que estamos vivendo isso ficou claríssimo e se era possível dizer como disse o Agamben uma vez que os turistas eram os peregrinos dessa religião nunca ficou tão claro pra mim como a ideia de que a Kodak era o catecismo dessa dessa religião quer dizer aqueles aquela publicidade todo aquele discurso era a forma como esses essas pessoas esses novos peregrinos desta religião que é o capitalismo né quer dizer o turismo é um aprendizado pra formar não é uma né isso obviamente estava relacionado a uma outra questão que era o pânico fordista com o lazer né ah bom os empregados os empregados agora tem um dia de folga vão beber até cair na segunda-feira não estão prontos pra trabalhar então esse esse que era o verdadeiro pânico do fordismo vai encontrar na 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 Kodak né a forma do lazer disciplinado quer dizer ela é a proposta de um lazer disciplinado né que é e essa é também uma das formas da religião capitalista quer dizer a própria folga é sujeita a uma disciplina que né né quer dizer o ato de consumo não se interrompe na folga ele se perpetua né até nos dias de folga então isso pra mim foi uma primeira uma primeira descoberta assim quer dizer é óbvio mas quando você vê então era disso que ele tava falando desde o início mesmo assim então essa essa a segunda coisa é é essa ideia da crise da narração da crise da narração como uma e a crise da tradição Lívia mostrou uma imagem pra mim eu olho essas imagens dela são imagens pra mim de uma extrema crueldade esses anúncios da Kodak não é não né parece ela mostrou agora os a 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 do ladanetinha com a câmera fotografando o vovô. Há várias situações de silenciamento da tradição nesses anúncios todos. É o cacique que não fala mais e que ele vira um personagem para que os turistas fabriquem. Todas as formas tradicionais de passagem, da experiência, são transformadas na experiência do consumo visual, do consumo que ela faz. Então, é aqui o velhinho, tá? Lembra o velhinho que ela mostrou, o velhinho na poltrona? Cala a boca do velhinho, ela não tem mais nada que dizer, ele vai virar uma netinha, não tem mais o que ouvir dele, ela vai fazer uma foto. E é isso que vai impregnar a memória dela. Então, essa essa que a gente chama de crise da narração está claramente mostrada, ela é dramatizada em vários desses anúncios, né? E essa também é uma coisa que é claro que eu conhecia isso de ler, né? De ler na litrana mas é impressionante com a capacidade que tem de encenar, né? De dramatizar essa situação de várias maneiras de diferente, em vários daqueles momentos. Um pouco disso também já falei. A terceira coisa que eu acho que foi pra mim e aí foi de fato uma revelação Lívia falou um pouquinho na fala dela agora é esse lugar peculiar da mulher fotógrafa que era e eu não me refiro tanto a Kodak Gelk a garota propaganda, né? em si mas é essa essa mesma mas também a ela e Lívia apontou isso bem que é claramente eu observando não apenas esse acervo de imagens mas toda uma discussão e a memória de fotógrafos na virada do no início do século XX como que mulheres e e a fotografia estão fazendo uma transição similar do mundo do privado pro mundo do público quer dizer as fotografias saem da esfera privada dos coisas assim e eles entram pra esfera pública dos jornais dos periódicos também as mulheres em um lento processo né? que passa pelo sufragismo e um monte de outros movimentos vão chegando e como que a fotografia quer dizer não só há uma analogia entre mulheres e fotografia nesse momento por causa desse processo que ambas colocam mas a própria fotografia passa a ser ela também uma 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 o ato fotográfico passa a ser uma maneira de educar né? e de disciplinar essas próprias mulheres que estão indo pro espaço público né? então dão a ela frequentemente a função de naadora né? então a gente tem vários anúncios que ela mostra tem a os homens e os meninos saem pra pra caçar mas a mulher é que faz a foto né? tem umas maravilhosas que eu gosto muito que é por exemplo uma que tem um peixe enorme que ela pescou um peixe grande eu até comento acho que no prefácio que é um papo de aquele cara que pesquei um peixe enorme ninguém acredita mas a mulher dele faz a foto pra provar que ele tá que ele tá dizendo a verdade então essa esse lugar de narradora da passagem entre o fora e o dentro entre o que tá fora de casa o que tá dentro de casa entre o público e o privado é um lugar que a mulher passa a ocupar porque o marido tá vivendo fora né? e ela tá com o pé dentro eletrodomesticamente falando né? e um pé fora quer dizer as próprias revistas ilustradas que as mulheres começam a consumir cheias de fotografias elas são orientadas por um ritmo de trabalho doméstico de quem não tem muito tempo para uma coisa cuida de uma criança lê mais uma coisa vê três figuras aí né? mas essa é é esse essa também o trabalho doméstico das mulheres em parte das mulheres de classe média né? passa a ser também organizado por máquinas né? então há todo uma então isso também eu acho que é uma segunda coisa que eu é uma terceira coisa que eu vi ali a quarta coisa é uma essa imagem que apareceu que Lívia mostrou que pra mim é muito perturbadora que é a fotógrafa andando no riquexá eu sou inteiramente obcecado com riquexás eu acho eu acho que riquexá tem alguma tem ainda queria mas eu é uma é tão perturbador essa ela sai ela tem esse chinês que puxa a carrocinha né? ela é ela é ela é ocidental e portanto tá né? representando uma potência colonial que vai lá e fotografa ela tá puxando mas ao mesmo tempo ela tá só né? acompanhada desse bruto mas que talvez esteja num papel tão animalizado que nem ameaça a ela é mas e ao mesmo tempo ela tá em movimento eu não sei eu ainda vou contar umas histórias das fotografias de riquexá só por causa desse desse anúncio essa é a minha minha agenda entendeu? não sei quando será cumprida mas cada vez que eu que eu abro eu não vou me estender sobre a história do riquexá porque enfim não quero ocupar vocês com isso mas é mas é essa é uma riqueza é pra mim é uma fonte de riqueza impressionante assim sabe cada vez que se eu me distraio eu vou abrir de novo parece que tem uma nova história pra ser contada e eu acho que esse isso é uma uma quando Lívia diz não sou historiadora fiz um livro de artista né é é também eu acho porque é é um livro amistoso no sentido de de no sentido de de é um livro que 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 se abre pra gente mexer nele brincar com ele poder né pensar a partir dele porque os fios não estão todos atados ela não costurou o livro todo pra nós sabe como nós teríamos feito nós historiadores profissionais teríamos pego aqueles imagens e teríamos construído argumentos tão hermeticamente perfeitos que que teria sobrado espaço pra ninguém entendeu ou o cara contestar dizendo ou é isso então ele o o o aparece no nosso livro só pode aparecer na forma de uma citação e não na forma de uma inspiração digamos assim e eu acho que essa essa uma uma é a diferença entre uma história feita por um artista digamos assim e feita por historiadores profissionais nós não somos tão amistosos nós não somos tão quanto o próprio sabe no sentido nós não os nossos livros não 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 são tão facinhos sabe não se dão assim tão facilmente para múltiplos usos e aproveitamentos eu acho que essa para e essa é o que estava lá na minha história da dívida essa é a minha dívida com com Lívia eu vou dever a ela isso ela acho que eu ajudei ela na pesquisa mas ela já se eu ajudei de algum jeito ela já me retribuiu isso de muitas maneiras pronto falei o que ia falar muito melhor do que se tivesse lido o que estava escrito e mostrado qualquer coisa é mas assim depois a gente faz uma sessão para ele mostrar que eu vi as imagens elas são ótimas elas são ótimas mas assim eu não vou obrigar ninguém a fazer não não tá bom tá bom foi o certo era alguma coisa que dizia que eu não podia mostrar tá bom Lívia agora passa a palavra para você que também depois dessa agenda aí que ele propôs aí eu 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 fico pensando né não tem não sei muito o que te dizer porque assim eu que fico sempre com um sentimento de dívida né Maurício foram tantas as conversas em Paraty naquelas tomando cachaça na beira da piscina né e falando dessas imagens e e que enfim é muito muito legal te ouvir falar e ouvir falar desse modo também da pesquisa né porque também não poderia ser de outro modo né porque não é essa pesquisa enfim é é interessante que você traz a imagem do rickshaw quando você fala sobre ela né porque ela é mesmo uma imagem perturbadora pra mim também foi muito muito tempo ali né e quando eu fui pra China e aí eu vou emendar a imagem do rickshaw com a minha ida pra China sim logo depois né porque não preciso falar você já falou muito bonito aí então vou emendar com o recontro que foi o trabalho que eu fiz na China logo depois dessa tese né e que na minha pra mim eu fiz uma residência eu participei de uma residência artística logo depois que eu publiquei esse trabalho e eu fiquei um mês na China pra produzir um trabalho como artista e tal e eu tava completamente atravessada por essas imagens dessa pesquisa né de modo que na minha e eu tinha que produzir um trabalho em fotografia era um compromisso vamos dizer dessa residência né eu produzi outras coisas mas eu tinha que trazer esse trabalho em fotografia e na minha a coisa que se colocava pra mim é como é que eu vou pra China produzir um trabalho em fotografia depois de ter feito esse doutorado com essas imagens olhando pro mundo dessa forma né tão protocolarizado né eu sou a própria turista fotógrafa na China não me resta eu não sou viajante na China né por mais que não existe mais esse lugar na minha cabeça já não existia mais essa perspectiva né então como eu vou fotografar algo na China e talvez o que eu possa assim comentar mais sobre o que você traz que o trabalho abre Maurício é que também sobre vários aspectos né aquilo que eu posso chamar comumente como a historiografia da fotografia ela não atravessa com a Kodak né ela não atravessa o tempo ela sinaliza a Kodak fez isso criou essa indústria amador popularizou e tal e depois tem pouquíssima coisa né tem o trabalho nos Estados Unidos da Nancy West que é muito interessante ela vai olhar enfim né é uma pesquisadora que a gente pode remeter e tem uma outra citação aqui e lá mas assim alguém que olhou para o protocolo instituído ali né e para o modo de fotografar não não tinha e como eu não sei se eu já te contei essa história mas Kodak e National Geographic nascem praticamente juntas né e para mim no momento ali de tomar a decisão para onde eu ia ir para National Geographic era uma opção olhar para o arquivo da National Geographic porque me interessava a mesma coisa como é que uma instituição ensina a gente um protocolo sobre fazer imagens de forma tão duradoura massiva popularizada tudo que é a Kodak eu poderia fazer no arquivo da National Geographic no meu entendimento na época né e calhou que eu o que deu certo o que eu fiz o que eu procurei fazer foi ir para o arquivo da Kodak né mas eu eu como pesquisadora das imagens eu como produtora de imagens eu como fotógrafa eu que passei por um longo ensinamento sobre fotografar e depois um longo processo de educar também sobre a fotografia isso sempre me foi questão nesse lugar mesmo específico como é que a gente olha para uma coisa que separa tanto o fotógrafo profissional do fotógrafo amador né como é que a gente separa tanto esses modos de educação que no frigir dos ovos quando a gente olha né eles são muito semelhantes né a gente quando eu comecei da aula de fotografia existia uma expressão que a gente usava que é olha existe um fotógrafo amador existe um amador sério o amador sério se der século ele vira profissional né então era é mesmo um lugar aí né que que eu acho que tem muita coisa interessante ainda por vir né muitas histórias interessantes por vir o arquivo me mostrou isso né o que eu tenho aqui de imagem desse arquivo me mostra isso né uma vontade de debruçar sobre uma outra uma outra assim jogar no mundo né um outro conjunto de imagens é pra gente também é lidar com essas com essas histórias né possíveis ali é a partir desse viés né então acho que é um pouco isso assim que eu e na China quando eu fiz o trabalho voltando pro rickshaw só pra eu tenho muitas imagens de rickshaw viu os rickshaws de agora rickshaws puxados ainda por pessoas e rickshaws motorizados claro né que é o uma parte eu só não vou te passar a imagem eu andando no rickshaw essa vai ficar censurada tem rickshaw na Índia também né bom enfim eu tuk-tuk é tuk-tuk mas tem de bicicleta eu me lembro eu andei na China e na Índia e na China eu briguei cara que ele que cobrou mais caro mas enfim bom eu abro a palavra quer dizer para os nossos para a nossa audiência para o nosso público aqui né se alguém tiver interesse em fazer algum comentário eu acho que a riqueza da sessão ela eu fiquei muito contente enquanto o pessoal está aquecendo pode levantar a mãozinha ou botar no chat quem quiser falar mas eu fiquei muito contente porque foi uma uma decisão meio pessoal na verdade eu queria juntar vocês mesmo porque eu tenho o maior carinho pelo seu trabalho eu não sabia metade da sua história eu vou confessar minha total ignorância eu não sabia eu não tinha clareza de alguma coisa que hoje eu descobri e que me deixou muito satisfeita que veio dos dois comentadores porque que eu gostava que eu gosto tanto do seu trabalho tem justamente a ver com essa essa ideia que eu tenho trabalhado muito com a Cláudia do Já com a Rosângela Renó e com todas as pessoas que tomam o arquivo e produzem uma história visual em conexão com com essa esses espaços de exposição produzindo narrativa aquilo que eu eu chamo de história pública que é que é uma plataforma de história pública é uma ação no espaço público produzindo conhecimento é é um conhecimento de uma ordem sabe Lívia que eu acho que é muito bem-vindo para as nossas oficinas né da mesma forma que o Maurício ele se formou em história é e e hoje ele transita na história em outros mundos né eu acho que a Iara também faz um bastante é isso né então eu acho que aí me ficou claro eu acho que essa sessão é totalmente é é voltada para os meus interesses é ficou muito claro né quando a gente se reuniu e e eu falei assim ah eu queria que a Lívia fosse a primeira a apresentar o trabalho nessa série porque é não só porque o objeto é um objeto é é interessante o livro é muito interessante do ponto de vista do conteúdo mas é aberto há entradas como o Maurício colocou há várias entradas e a riqueza do arquivo é uma coisa que transcende a própria forma como a imagem de arquivo ela entra e talvez agora muita muito porque né os artistas visuais tem convocado os historiadores a pensarem no arquivo nós historiadores historiadores estamos tratando o arquivo de uma outra maneira então eu acho que esse caminho é um caminho muito rico e não tem e não tem é muro eu acho que a gente tem que derrubar muro a gente tem que criar né é é é territórios comuns e cada vez mais comuns porque eu acho que o conhecimento que se produz e que se adquire é olhando uma série fotográfica é visitando uma exposição né ou frequentando é é um blog por exemplo eu acho que a Rosângela Renan nunca teve tantas visitas porque ela passou a ser trabalho obrigatório da minha disciplina de historiografia é tem que tem que trabalhar com a Rosângela agora vai trabalhar com a Lívia também né vai ter todo mundo agora vai ter que é na forma na sua formação historiadora né ele vai ter que trabalhar justamente com esses outros universos de produção de um conhecimento que só é possível justamente pelas práticas de olhar né e pelas práticas de dar a ver né aqueles modos de ver enfim eu acho que isso é muito importante é para a formação é contemporânea inclusive porque para a gente romper com essa esse programa tão bem sedimentado né que permite com que a gente veja que seja o catecismo do capitalismo é preciso a gente né romper com a caixa preta né e tentar em certa medida né entender e eu acho que são justamente os fotógrafos artistas e os artistas fotógrafos as artistas e as artistas fotógrafos que fazem essa história visual e que permite a gente sensibilizar permite sensibilizar a gente nesse sentido então eu fiquei muito contente né eu fiquei eu acho que todo mundo ficou né com o nosso encontro é eu não sei deixa eu ver se alguém se eu começar a falar eu vou eu acho que tinha uma pergunta da Aline Gomes que eu tinha olhado então Aline olha Aline vamos lá acho que a Aline ainda está aqui não está está aqui eu estou vendo é muitíssimo obrigado por a sua fala mas também gostaria muito de ouvi-la se fosse possível sobre fotógrafo turista ou artista turista tenho a impressão que durante suas viagens alguns fotógrafos funcionalizam ficcionalizam ah é ficcionalizam as suas experiências e criam narrativas singulares de espaços e lugares como por exemplo fez Mário de Andrade ao visitar o norte e o nordeste do Brasil em 1927 ou Varbor quando visitou os índios-pueblos na América do Norte em 1923 poderia ser esse um outro tipo de apropriação do mundo um outro tipo de caçador de imagens desculpem a pergunta extensa está ótimo Valine eu não tenho dúvida que sim os artistas também são caçadores de imagem não estamos em condições diferentes e talvez a gente possa olhar para esse trabalho assim quando eu olhei para os trabalhos que estão no prefácio do livro no prefácio dessa tese e olhei aquilo como uma espécie de sintoma do mundo eu também estava diante de uma angústia de fazer parte daquele modo vamos dizer muitas vezes de produção muitas vezes que é o de se valer do arquivo o de se valer da ironia o de se valer sempre de uma perspectiva que evidencia o outro eu vou até lá e mostro o outro eu mostro o autorista como é o caso do trabalho do Martin Fah e que é um legado vamos dizer muitas vezes da fotografia moderna eu vou até lá e aponto o meu dedo ou aponto a minha câmera ou aponto o meu campo de visão para o outro e não me implico como se olhar fosse não preciso dizer isso aqui nesse lugar de pessoas tão entendidas sobre a imagem mas assim como se olhar fosse um gesto sem consequências sem algum desdobramento do ponto de vista desse outro que é mostrado em imagem então nesse sentido eu gosto muito daquele livro que está no Dobras inclusive que é o oh meu Deus agora vai ficar o nome do livro peraí e a história que é o fotógrafo de guerra e a Yara me ajuda que é o fotógrafo de guerra que todo romance é em torno da história desse fotógrafo que se depara com o fotografado pintor de batalha como é que era isso? pintor de batalhas isso mesmo pintor de batalhas e ele se depara com essa com esse fotografado que vem cobrar dele que teve a vida ferrada por causa de uma imagem que foi premiada dentro do campo do fotojornalismo o cara foi incrivelmente premiado mais essa imagem ferrou a vida do sujeito e muitas vezes esse é um enfim não preciso me estender nisso mas esse é um procedimento também dos artistas se a gente pensar na expressão do artista etnógrafo é sobre isso é sobre você falar de um outro sem se implicar a este outro e eu acho me parece que hoje não temos mais essa opção ou se temos vamos ficar devendo ao mundo algo porque ou eu falo com o outro ou eu não posso falar mais nada a gente já falou muito no vácuo que é ficar falando do outro sem trazer o outro para perto que é o que Maurício trouxe sobre essas imagens elas são um protocolo de silenciamento constante seja do vovô seja do cacique seja da mulher seja da criança seja de quem for as imagens falam as imagens falam e não era esse muitas vezes o protocolo do fotógrafo as imagens falam por si o meu olhar fala por si o meu conjunto de imagens fala por mim mas está lá uma filha de gente morta uma filha de gente decepada uma filha de gente fodida uma filha de gente pobre uma filha de gente marginalizada essa é a história que a gente tem que lidar também então e de novo muitos a gente pode trazer aqui poderia pensar vários várias situações desse desse sequestro do mundo por parte dos artistas os artistas eles eu sempre digo isso para os meus alunos enquanto os artistas acharem que eles são diferentes do mundo eles vão continuar nesse processo de apropriação do mundo por essas estratégias autoritárias colonialistas tudo isso que a gente pode olhar nós estamos implicados fazemos parte temos que chamar se eu quero outro eu trago outro comigo em diálogo se não acho que a história vai cobrar muito bem Marcos você quer fazer uma pergunta? não eu não estava pensando aqui no que ela estava comentando porque uma das coisas que eu tenho encontrado muito são propagandas da Kodak em territórios coloniais então assim você tem muita foto produzida pelos colonos que vão nesses territórios que levam a máquina Kodak e vão documentar esse cotidiano e eles documentam aquele trabalho compulsório o trabalho forçado de como que eles trazem esses nativos para trabalhar dentro das casas deles e depois eles vão produzindo livros sobre essa vida no continente africano e tudo mais e é interessante que ao mesmo tempo que essa foto ela é esse silenciamento e ela é um vestígio dessa violência colonial esses artistas contemporâneos eles tentam repensar essa imagem e subverter essa imagem que é muito o que você está falando de como trazer essas pessoas para repensar essa imagem essa imagem não pode ser mais essa imagem de silenciamento que foi durante tanto tempo e que está nos arquivos coloniais enquanto um silenciamento então é virar pensar esse arquivo pensar esse arquivo de outras formas que é uma coisa que dentro das sessões do seminário que a gente está fazendo a todo momento a gente está trazendo essa questão também de repensar esse arquivo fotográfico e de que forma esse arquivo fotográfico ele precisa ir para além do fotográfico como a Yara também falou além da imagem fotográfica que pensasse circuitos e essas pessoas construíram aquela imagem enfim foi ótimo foi muito bom de ouvir toda a reflexão você ficou mudo Marcos não sim eu só fechei mesmo ele parou de falar eu vou te contar uma coisa que é assim uma espécie de epifania que eu tive numa viagem turística quando eu estive na Bolívia eu fui visitar a mina de Potossi e foi assim uns dois anos depois da tese e quando eu olhei para aquela mina eu falei assim nossa eu estou diante das histórias do mundo aqui dessa mina dessa prata saiu boa parte das histórias do mundo e para mim isso é olhar para a imagem para além da superfície eu fui professora de fotografia de laboratório então pensar na emulsão na prata que está lá dentro falar de acutância falar de ISO de filme como é que se monta matéricamente uma imagem isso para mim é a base para pensar a coisa que não está só como se dá a ver se dá como é construída da onde vem esta prata da onde vem esta emulsão da onde vem o plastiquinho da onde vem tudo isso também diz sobre o que fazemos das imagens e com as imagens e eu acho que existe Marcos uma perspectiva muito romanceada na fotografia a fotografia ela é quase uma entidade isso sempre me irritou muito sendo fotógrafa e estando no meio de fotógrafos sabe sempre foi uma coisa que me dava assim tipo ai que saco assim é tão romanceado o negócio como se fosse assim tipo fotografar é uma coisa que abaixa em mim uma coisa que eu fico tão diferente do mundo sabe e eu vi sempre assim gente não existe isso vocês estão inventando coisa vamos olhar para outro lado vamos olhar para outra estrutura né então para mim estar ali como turista na mina de Potossi eu olhei para aquilo e falei assim desculpe às vezes assim fudeu é isso aqui isso aqui é a história das imagens que eu estou olhando a mina de Potossi essa prata as imagens saíram daqui recentemente recentemente eu fui convidada para escrever um verbete numa obra chamada Antropoceno e fotografia Antropoceno eu vou pedir o texto de volta e vou começar pela sua epifania porque é aí a prata sai de dentro da terra é o primeiro momento a gente junta o Antropoceno com o Capitaloceno e a fotografia tem um papel fundamental muito legal muito legal muito importante essa reflexão acho que muito significativa que não tem ninguém o fotógrafo não é aquele dotado de uma aura superior na revista Fotograma do Fotoclube Brasileiro eles dividiam os fotógrafos em categorias o Amador era o fotógrafo que amava a fotografia é esse a entidade o Batetor de Chapa é o que portava a Kodak e o fotógrafo profissional é aquele que tinha o estúdio que ganhava vida com a fotografia então essas categorias em certa medida elas acabaram incorporando essa 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 prática essa economia visual que a Kodak ela 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 estende eu acho que como catecismo do capitalismo ficou ótimo olha eu 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 quero agradecer muito a vocês todos e todas e todos né que que participaram da sessão foi muito bom eu fico só chateada com os problemas técnicos eu queria ter capacidade de superá-los no momento em que eles acontecem não 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 o problema foi meu mas era um aviso dos céus é eu ia fazer a coisa errada depois eu fiz a coisa certa não mas foi muito bom acho que é muito bom Lívia é ter você é apresentando e falando e pensando né as suas reflexões vão ao encontro de várias questões que a gente está levantando e é muito bom ter essa sessão gravada porque eu acho que é é um momento assim único né de reunir pessoas assim que estão pensando a partir de uma obra que transcende que na verdade transcende é uma tese e que se torna é uma obra pública porque ela é acessível eu acho que esse é o caminho pra gente consolidar aquilo que eu tenho e que todos nós aqui nesse grupo chamamos de historiografia crítica da fotografia que não é um campo né ligado só a um campo né é uma eu guardo a ideia de plataforma né é uma é um platôzão grandão onde a gente se encontra pra pensar junto isso que que nos move né nos move como sujeitos né e que nos afeta como como indivíduos que faz parte da nossa vida né tinha muitas histórias pra contar das nossas fotos perdidas das nossas fotos encontradas câmeras roubadas do meio de uma viagem enfim né que fazem que a gente seja aquele turista acidental quero agradecer muito a Yari ao Maurício né e mais uma vez a todos que compareceram essa sessão a gente vai colocar né é disponível no 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 YouTube o canal oficial do Laboy é e eu mando pra você Lívia é porque a gente tem o MP3 é pelo pelo Google Meeting e aí eu mando pra você uma cópia tá bom agradeço e agradeço por hoje foi muito legal muito bom muito bom pessoal tudo bem o próximo encontro vai ser presencial num grande evento né Yara que eu já tô até guardando a verba ô Ana você já tomou sua segunda dose eu já tomei segunda dose eu não vou tomar dia 15 tchau vamos conseguir tudo de bom queridos obrigada se cuidem hein se cuidem tudo de bom obrigada obrigada a você querida Ana tá eu já tomei 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 eu já tomei